Música Mais 10 minutos, 12 e 10. Começa agora mais um programa Meio Dia Gréste. Pela rádio São Beto FM, com a reprodução das imagens da TV SB1, com a parceria de Risângela, com a TV Diário, blog Jardim do Agresto, meu amigo Luiz e Genesi. E hoje, especialmente, eu acredito que sim, está aí os meninos Daniel em casa, já fazendo o trabalho, com a Espírito Santo FM. Nós estamos ao vivo com o programa Líder em Audiência no Horário. Toda quinta-feira e sexta, a gente está trazendo aqui as entrevistas dos secretários, da prefeita, dos vereadores, notícias de quem faz a gerência do nosso município. Então, a gente faz uma prestação de contas semanal. E hoje, eu estou trazendo novamente a esse programa, um homem que faz questão de vir aqui, sempre veio com as missões de trazer a paz, de conversar, de orientar e agora de prestar conta, o meu amigo Fábio Cavalcante. Que prazer receber aqui, amigão. Falei, Moutinha. Muito obrigado. Um bom dia ou é boa tarde? Bom dia, né? Bom dia, a gente não almoçou ainda. A gente não almoçou ainda, bom dia. No Nordeste tem esse costume, né? Isso, exatamente. Bom dia, Naldinho. E mandando já, a princípio, mandando um abraço a todos que fazem parte da TV SB1, que também estão nos vendo e nos ouvindo. Um abraço forte àqueles que nos acompanham pela TV Diário, São Bento FM, Espírito Santo FM, e também o Jardim do Agreste. Mandando um abraço também pra Genesi e também pra Luiz. Pois é, um abraço. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos? Vamos se bater. Bom, aí eu queria agradecer ao pessoal da Espírito Santo FM, que vai estar fazendo a parceria conosco agora, é mais um meio de comunicação bidemocrático, que é pra levar também, tem uma grande audiência ali em Espírito Santo, Tapu e aquela região ali. Então, obrigado, obrigado ao feriador Nilton pela parceria aí, e os meninos que vão estar. Não é o nome do menino lá, Naldinho? Cibola. 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 Cibola, tá aí, abraço, Cibola! Cibola, o cara. Vamos lá, até uma hora da tarde, você pode ir também conversando conosco aqui, esse é o Marcos que tá mandando, Marcos Valença, mandando mensagem aqui, ele é fã de Siqueira Júnior. Vê se não é um fã de Siqueira, ó, o vídeo de Siqueira ele mandando. Então, um abraço, tá aí em casa já assistindo, Galega do Tio Gil, um abração aí, pessoal que tá assistindo. A prefeita Débora Almeida tá assistindo aqui, Pedro Carreteiro. Então, você pode participar. A Rizângela tá aqui ainda, ela tá dizendo, Naldinho, que não entrou no rádio ainda. Ela fica em casa assistindo, ela vai... Vamos alinhando, sai. Vamos alinhando aqui pelo rádio, Dona Maria Mendes, então você pode mandar mensagem pra cá e a gente vai fazer a pergunta no final, pra não atrapalhar aqui o bate-papo. Como sempre eu gosto de lembrar, nós temos uma pauta, é feita pelo meu querido Daniel, ele faz a pauta. Essa pauta é feita em cima do que as pessoas perguntam durante a semana, nas páginas da Prefeitura, da TV SBU, na TV Diário, no Instagram da Prefeita Débora Almeida, no Instagram de Fábio Cavalcante, que você, eu gosto de dizer sempre isso, Débora e Fábio, e eles é quem fazem a gerência. Então, quando você conversa com eles, conversa diretamente com vocês. Exatamente. A gente é quem vai... as pessoas perguntam, a gente responde alguma informação, tudo somos nós. Não existe uma equipe que controla ou que faz essa parte, né? Somos nós mesmo que administramos o nosso Instagram, o WhatsApp, somos nós. Então, vocês já conversam direto, isso aí no Instagram. Uma amiga minha disse que assim, olha como o Fábio é simpático, eu segui ele no Instagram, ele automaticamente já me seguiu, dei um oi, ele já deu bom dia. Sim, eu respondo mesmo, faço questão de responder. Ele, ele, está vendo aí? Então, é ele que faz. Então, essas perguntas da pauta são tiradas exatamente daí. Também a gente, eu, Rizan, Angela Naldinha, a gente vê algumas perguntas que as pessoas nos fazem e a gente traz para cá para que vocês sejam assistidos. Vocês também podem fazer isso ao vivo a partir de agora, como o Pauline está lá na batalha, já aqui mandando uma boa tarde para o Fábio, ele está acompanhando, e a gente passa isso no final do programa. Beleza? Então, vamos lá. Até uma hora da tarde, a gente está ao vivo pelo rádio, pelas TVs. Vamos lá. Para começar, vamos falar do 2019. Como é que foi a submissão? Como é que foi 2019? O 2019 de Fábio Cavalcanto, o Fábio, a pessoa Fábio e o Fábio secretário. Certo, vamos lá. 2019 foi um ano assim de muita experiência, uma reviravolta em muita coisa, mas foi um ano de muita decisão. e a decisão e também um ano de muita tranquilidade também, não deixa de ser. Eu penso que quando a gente faz as coisas com seriedade, com honestidade, com Deus no coração, tudo vai dando certo. Então, 2019, eu lembro que na data do dia 6 de janeiro, foi quando eu celebrei a missa de encerramento da Festa do Bom Jesus na praça, praça lotada, e celebrei aquela missa. Mas ali, eu já tinha consciência da minha decisão. Apresentei a carta de renúncia no dia 28 de janeiro e tive a resposta, quer dizer, eu apresentei a carta, mas tive uma conversa, logicamente, com o bispo no Palácio Episcopal, mas eu tive a resposta definitiva dele no dia 28 de fevereiro. Então, exatamente um mix. algumas pessoas, além de me perguntarem, perguntaram a outras pessoas, e a questão era o seguinte, a porquê que ele não fez uma despedida? Por que que ele não... Se você olha um pouco o meu histórico, é exatamente isso. Eu, por exemplo, eu trabalhei em Garanhuns, na paróquia da Santa Teresinha, paróquia da Catedral, como paroco, cura da Catedral, fui administrador do seminário propedeutica em Garanhuns, passei por algumas cidades trabalhando como administrador paroquial, e trabalhei no seminário, como vice-reitor do seminário interdiocesano de Caruaru, com sete dioceses. Então, em nenhum desses 13 anos, que fui padre, nesses 13 anos eu nunca fiz despedida. Em nenhum lugar. Eu sei. Porque isso é meu, entendeu? Não quer chorar. Eu não gosto de despedida, entende? Porque, assim, você vai para um lugar, você faz uma convivência com o povo, você se apega às pessoas, as pessoas se apegam a você. Então, eu acho, na verdade, sempre um momento de despedida, um momento muito doloroso. Então, eu tento evitar isso, nunca faço uma despedida. São Bento, não seria diferente. Até porque, eu não vi uma situação de poder fazer uma despedida em um lugar que eu ia permanecer. Eu já estava construindo a minha casa, já tinha definido que queria ficar aqui. a definição de trabalho era uma questão posterior, mas a cidade que eu escolhi para viver foi somente Duna. Fábio, você não é daqui, eu já ouvi muito isso. Quer dizer, não é que eu ouvi, eu soube que já disseram. Ah, porque você não é de São Bento, você é forasteiro, é a coisa mais, como é que eu posso dizer? Não queria utilizar essa palavra, não, mas isso é, a coisa, a besta do mundo é você estar discutindo quem é daqui e quem não é. Por quê? Na verdade, ninguém pertence a esse mundo. Nós moramos aqui, a gente convive com pessoas daqui, mas o nosso lugar não é aqui. Para quem acredita, o nosso lugar é o céu. São todos irmãos, filhos de um mesmo pai, então vejo que não tem essa necessidade dessas coisas não. Então, por isso que a minha decisão de não fazer essa despedida no dia 6, sabendo que eu gostaria e queria e assim definir em viver aqui em São Bento. Mas no dia 13 de março eu assumi a Secretaria de Finanças. Rapaz, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Sinceramente, sinceramente, até o senhor ser secretário de Finanças, eu acho que pouca gente queria a Secretaria de Finanças. O José Mota tem muita história, inclusive, Gerval, que o senhor conhece muito, ele conta até que tinha uma confiança que era ele sentado na bacia do banheiro, que até o pai de Dijayuda foi fazer com a 007 que foi a cobrança mais federal que ele já fez. Ninguém queria. Porque é uma secretaria que você tem muito, é uma coisa para pagar, às vezes o dinheiro não chega, ninguém quer. Um saiu doente, outro saiu, teve secretário em outros governos que se escondia, não ia para a prefeitura porque não sabia. E aí, quando anunciaram o Fábio, eu acho que 98% dos seus amigos devem ter pensado, poxa, por que não foi para outro? A secretaria é tão difícil e o senhor assumiu a 13. Eu diria que até 99,9% desacreditaram e disseram era o e é o pior lugar a secretaria de Finanças. Eu ouvi muito isso. E de pessoas próximas. Não, de pessoas próximas, claro, de pessoas próximas, pessoas que tinham tanto a coragem quanto a liberdade de poder chegar para mim e dizer, olha, em todas as secretarias que existem no governo municipal, a secretaria de Finanças é a pior que existe. Porque é a secretaria do dizer ou não. Principalmente da situação que ultimamente a gente vem passando. De muita crise financeira, principalmente. Então, uma secretaria muito, muito delicada. E quando o senhor assom o dia 13, o senhor vem com discurso que aí já matou a sua cidade boa. Para te falar a verdade, eu só escutei. Não é nem que eu escutei coisa boa, mas foi assim. Por exemplo, a prefeita, Débora, Zé Almeida, Teminha, foram as pessoas que disseram, vai dar certo. A gente acredita em você e vai dar certo. E na verdade, eu entrei na secretaria, claro, eu nunca trabalhei nesse ano, tenho experiência na administração, mas nunca tinha trabalhado em uma secretaria de finanças de um governo. E tinha até 99,9% dizendo que era uma secretaria muito ruim. Claro que você chega meio que desconfiado com a situação. Aos poucos, fui tomando ciência de tudo que acontecia na secretaria de finanças e logicamente das outras todas secretarias, porque a secretaria de finanças no governo, ela é o coração e o oxigênio, dizia a prefeitura. Então, aos poucos, fui tomando ciência dos fatos e eu digo a você uma coisa. Existem dificuldades, existem, existem problemas, existem, mas como secretário de finanças, eu digo a você com toda a seriedade do mundo, é uma secretaria que me faz bem. Por exemplo, quando eu acordo, tomei o banho, tomei o café e é a hora de descer, sete horas já estou na prefeitura, o horário é até um e meia, mas quando precisa duas, três horas, quatro horas, quando tem reunião, a gente não tem muito horário de sair e a hora que precisa porque o secretário ele não tem um horário fixo, é a hora que precisar, ele é secretário. mas é uma secretaria que me faz muito bem e eu digo a você com toda a sinceridade do mundo, com tudo isso que existe, toda a problemática que existe, eu estou feliz, estou realizado onde eu estou. Isso é muito bom. O senhor mudou o paradigma. Hoje, eu acredito, depois do senhor, muita gente hoje tem coragem de se acelerar de finanças porque antigamente era um bicho, é como se fosse um castigo. Não estou indo para uma missão, vou porque gosto do prefeito ou da prefeita, vou porque gosto, mas é difícil. Hoje não, hoje, porque os números já saíram, o senhor ganhou um prêmio, já o reconhecimento do tribunal de contas, o senhor está dizendo que a transparência de conversar com a pessoa e o que dá para fazer. Claro, o segredo de uma, de trabalhar na Secretaria de Finanças quando você tem um gestor, uma gestora no nosso caso aqui é a prefeita Débora, quando a gente trabalha com honestidade, trabalha com transparência, sabe, é o recurso, por menor que ele seja, com foco naquilo que precisa, a gente sabe, dividir bem as coisas e todo mundo é atendido. É o resultado do governo, melhor a cada dia. Como nós estamos entrando em cadeia tanto com a São Bento FM, que é a geradora desse programa há cinco anos, mas hoje também especialmente com a Espírito Santo FM, eu queria lhe perguntar, eu toquei na última entrevista nesse assunto, mas vou tocar de novo para que o pessoal entenda e conheça o Fábio. O senhor é político, assim, nunca foi vereador, prefeito, deputado, um cargo desse, mas o senhor tem uma história política e eu queria lhe perguntar, isso lhe ajudou, está tão próximo, eu conheço sua mãe, que a gente chama mamãe, porque lá todo mundo chama, lá em São Bento do Sul, e o seu pai, a vida, teve uma vida muito parecida com a doutorzinho, que tem no índio, pai de louro, que foi a vida no carro de som, o senhor pequeno acompanhando, isso facilitou esse ano de 2019, o senhor na secretaria, essa vivência já familiar e ajudar? É, há uma diferença nisso tudo, na época, bem lá atrás, a minha mãe sempre foi muito envolvida na prefeitura, ela sempre foi assim, ela sempre gostou muito de ajudar as pessoas, independentemente de qualquer coisa, inclusive ainda hoje você sabe que ela é assim, meu pai trabalhou esse tempo também, era eletricista da cidade, mas trabalhava em carro de som, fazendo as locuções, principalmente em época de campanha, eu morei sempre ao lado de pessoas que sempre chegava o momento da eleição sempre ficando datável, a tal ponto que eu ia até a casa da pessoa, às vezes, fazia dentro da nossa própria casa, aquelas camisas que eram pintadas ainda na tela, e uma das coisas que me movimentava, veja, eu venho de uma cidade pequena, 12 mil habitantes, São Benedito do Sul, uma cidade tranquila, pacata, onde se tinha, por exemplo, um carnaval, um São João, festa de reis, de uma forma ainda muito pacata, o que era que movimentava a cidade na época da eleição, quando chegava a eleição, onde era na época que existia showmício, cada candidato trazia uma banda, um melhor do que a outra, para poder juntar a gente, e era a oportunidade que a gente tinha de poder ir para a praça e ver uma banda de qualidade, porque era na época dos comícios, então movimentava a cidade inteira, como meu pai fazia as locuções, como minha mãe sempre foi muito envolvida, inclusive de ir para o sítio, saia de casa de 5 horas da manhã, chegava à noite, fazendo campanha nos sítios, então eu cresci nisso aí, esses dias eu estava lembrando das vezes que eu cheguei para o prédio da prefeitura, a minha tia, que é irmã do meu pai, ela trabalhava na secretaria da educação, na parte administrativa, e ela finalizava os trabalhos sempre na parte da tarde, onde a prefeitura era mais tranquila, e por várias vezes eu fui com ela, a prefeitura, eu achava aquele prédio, a coisa maior que existia na cidade, eu pequeno, e chegava no gabinete, sentava lá na cadeira, e rodava, e vinha para o campo, então, é uma experiência de uma criança, que está vendo tudo aquilo ali, hoje não é mais um sonho que você tinha da época, hoje é uma realidade, o governo não se trabalha somente com esses aspectos de sonho, o governo se trabalha com o pé no chão, se trabalha com a realidade, e hoje, trabalhando em um governo que eu acredito, esse governo que eu acredito é um governo que me faz acreditar que existe possibilidade de mudar a vida das pessoas, eu acho que isso é o que é importante, é isso que é bonito, Dom Helder tem muito isso, o Papa Francisco ele chega a afirmar, inclusive uma carta que ele enviou na época da campanha passada, dizendo que a política é a forma mais bela de se fazer caridade, então, quando você traz isso para a tua vida, realmente você por meio da política, você tem essa possibilidade de fazer dela esse meio bonito, tranquilo, esse meio de poder fazer a diferença na vida das pessoas, eu só fico triste quando chega esse período da época de campanha, algum chega e diz, olha a campanha é pesada, ah, porque a campanha, porque eles atingem a vida pessoal, não sei o que, veja, são coisas tão pequenas, são coisas de quem de fato nunca vai saber o que é uma política, porque política não é isso, política é fazer o bem às pessoas, esta é a política que eu acredito. que coisa boa e deve ser assim. Deixa eu lhe perguntar outra coisa, antes de entrar na porta aqui, mas é importante, eu percebo, eu conheci o senhor em 2015, são cinco anos, e eu percebo o seguinte, agora, não é mais o padre que eu conheci, que tinha um relacionamento muito bom com as pessoas, mas o secretário, o Fábio, a pessoa Fábio, eu vejo que o senhor se relaciona muito bem com as pessoas, e o senhor, como é que está esses novos amigos, eu sei que o senhor tem um relacionamento muito bom com a Almir, com a Dona Zélia, com o Dr. Ataíde e a família, dando exemplo aqui na cidade, com o Fernando Vilela, mas também na zona rural, como o Paulinho ainda aqui, o pessoal dos sindicatos, que faz, o oposto do município que lutam por uma categoria, é muito junto, conversa com o senhor, vê essa coisa, o senhor vai na casa, visita, anda, como é que está essa amizade, esse carinho que as pessoas têm que ser? É uma questão de pessoa, é uma questão de pessoa, é uma questão muito pessoal, por exemplo, eu preciso, eu devo gostar de você, porque você é maldinha, entendeu? Não porque você trabalha no gabinete da prefeita, aí eu gosto de Naldinho, porque Naldinho ele é o que ele é, não porque ele está gerenciando a TV SB1, Então, eu nunca gostei, e também não gosto que as pessoas, por exemplo, gostavam de mim, porque eu era o padre Fábio, gostam hoje de mim porque eu sou secretário de finanças, não, gosto de mim porque eu sou o padre, eu acho que isso é muito bonito, por exemplo, quando eu fiz a renúncia, que apresentei a carta, que conversei com o bispo, a infinidade de pessoas que mandaram mensagem, que ligaram, me apoiando, dizendo independentemente de qualquer coisa, gosto do senhor, estou com o senhor, então, isso é muito bonito, isso fortalece, por outro lado, há pessoas que não gostaram, que reclamaram, não gostaram, por quê? Porque gostavam daquilo que o padre Fábio podia oferecer a eles, entendeu? Há essa diferença, então, classificava o padre Fábio e esquecia do Fábio, e o padre Fábio e o Fábio é a mesma pessoa, então, as amizades daqui, por exemplo, você citou Almir, Dona Zélia, Doutor Ataíde, Dona Neilda, que eu chamo ela de madrinha, chamo Dona Zélia de mãe, o carinho que eu tenho com o Fernando Vilela, entendeu? Essas pessoas você citou, as pessoas das comunidades, o caso de Pauline, que mandou uma mensagem para a gente agora há pouco, então, são pessoas assim, eu deixei de exercer o ministério, mas eu continuo mesmo o Fábio, e essas pessoas que estão comigo, por quê? Porque essas pessoas gostaram e gostam do Fábio, independentemente da função que ele possa exercer. E antes que eu esqueça, porque tem muitos, eu deixo só exemplo aqui, mas eu não posso esquecer de Reginaldo, de Valério, de família, de Hélio Batista, com Líria, são tantas outras pessoas, quando eu digo assim, é pouco, que ele... claro, e para você ver, e uma outra coisa, notem, vejam, eu saí, quando eu saí da minha casa, em São Benito de Tussu, eu tinha 16 anos de idade, 16 anos, para ir para o seminário, para poder estudar, e se completa já há 21 anos que eu estou fora da minha cidade de origem, então, eu não tenho mais os laços de amizade que eu tinha naquela época, muitos casaram, muitos foram embora para outras cidades, então eu perdi esse laço, hoje, na cidade, quem mora? Apenas a minha mãe, minha mãe mora na cidade, que claro, que eu vou visitar sempre, a gente conversa todos os dias, mas o laço de amizade que existe da época, hoje não existe mais, então, eu trabalhei, por exemplo, em Garanhuns, trabalhei em Caruaru, mas é como se fosse aquelas cidades, a cidade grande, que a gente costuma dizer, um mora do lado do outro, mas ninguém se conhece, aí cheio em São Bento, e aqui a gente começa a fazer essa rede de amizades, tão bonita, sabe, independentemente de qualquer coisa, tão bonita, então, sem dúvida alguma, isso foi uma das coisas que fez com que eu olhasse também para mim, para a minha realidade, e dizer, eu acho que chegou o momento também de descansar um pouco, de escolher alguma coisa também para a minha vida, não é? Isso não quer dizer que estou afastado da igreja, estou afastado de Deus, pelo contrário, o que seria de mim sem a presença de Deus na minha vida, e outra coisa, aprendi imensamente com a mãe igreja, a quem eu amo de verdade, mas é uma questão de consciência a minha decisão, questão de consciência, de seriedade, e esse laço de amizade me fez com que eu olhasse para a sua mente de uma outra forma, e dizer, é aqui onde eu quero descansar, é aqui onde eu quero viver, essa é a minha decisão. Porque tem a pauta aqui, eu tenho que perguntar aqui algumas coisas, mas tem tanta coisa que a gente podia falar, por exemplo, eu vim para a pauta, antes que puxem minha orelha aqui, os nossos ouvintes, eu achei muito lindo, acompanhei o senhor, acho que 90%, Renato foi 100%, acho que eu fui 90%, que eu coloquei umas duas missas, do bom Jesus, e uma coisa, a coisa mais linda do mundo, que eu vi, senti mesmo, você sente, porque a igreja, ela tem uma aura, é como o dia 6, quando a gente sente a presença do Espírito Santo mesmo ali junto, e todos os padres bispos, tratavam o senhor como, meu irmão Fábio, meu irmão Fábio, porque para eles não tem, Fábio saiu não, Fábio não saiu, sim, claro, como é que você sentia também? Sempre foi assim, eu entrei no seminário com 16 anos, fui o seminarista mais jovem, fui ordenado aos 23 anos, quando o Código de Direito Canônico disse que a idade mínima é 25, fui ordenado aos 23, então eu sempre fui muito cuidado e muito protegido por todos eles, inclusive pelos bispos, o relacionamento que eu tinha com o Doerineu era assim, coisa de pai e filho, de verdade, e muito querido pelo povo de São Bento, depois fui secretário, fui para o da catedral dele, Dom Fernando, que era bem mais rígido, mas ele me tratava como filho, me chamava de Fabinho, e depois veio Dom Paulo, sem esquecer dos padres, uma prova foi os padres todos que vieram, inclusive Dom Francisco, que era padre do Redentorista, do nosso clero, e foi eleito bispo, e chegou e é aquele carinho todo, após cada missa, na casa paroquial, dar um abraço neles, conversar, jantar juntos, então como isso é bom, isso é uma prova que aquilo que foi construído não foi apagado, tanto eu tenho um carinho, um respeito muito grande por eles, como também eles têm por mim, isso é muito bom. É muito bom. Falando em padre, agora outra vez, eu vi na internet, acho que é uma brincadeira de Pachequinho, conversando com o padre Gabriel, que eu gosto demais também, que é arretado, ele conversa com ele, perde muito, mas é arretado, eu só gosto dele muito, em São Bento, somente aquele pessoal dele foi padre ali na Rua Nova, e os cítios ali na região, e ele, assim, eu sei que o bispo, a igreja tem os dogmas dela, tem o cuidado, tem o político, tem esse medo aí, mas ele, aberto, o senhor gosta muito de Fabinho, falou muito bem do senhor, ele disse mais, vou vir para cá, estou com ele, aquela coisa dele, que é bem Gabriel da vida de ser, como é que o senhor ouviu aquele vídeo, o que é que o senhor sentiu ali, é isso, o resto é bizarro mesmo. nós conversamos um pouco mais cedo, conversamos um pouco com o Gabriel, ele perguntando onde eu estava, e batemos um papo rapidamente, depois foi que eu vi, na verdade eu tinha ido para a casa da minha mãe, e a internet de ruim, eu tinha ido para o sítio visitar o meu avô, na cidade de Panelas, e nesse meio aí, eu cheguei a ver esse vídeo, de Pachequinho perguntando algumas coisas a Gabriel, o repórter do Espírito Santo, aí Pachequinho faz perguntas a Padre Gabriel, e ele responde, rapaz, com uma sinceridade, sabe, eu fiquei encantado com a resposta de Gabriel, quando eu entrei no seminário, o Gabriel já estava, então nós fomos contemporâneos, depois nós terminamos trabalhando praticamente juntos, aqui em São Bento, eu na Paróquia do Bom Jesus, e ele na Nossa Senhora de Fátima, mas o Gabriel é aquela figura, o Gabriel conhece a minha família, ele já foi algumas vezes para São Bento do Sul, ele já foi algumas vezes para Águas Belas, também conheço a família de Gabriel, e Gabriel é essa figura, Gabriel ele é de uma sinceridade extrema, e Gabriel é assim, o que vem na cabeça, o povo daqui de São Bento conhece muito bem, Padre Gabriel, ele sabe disso, aquilo que vem na cabeça, Gabriel vai e diz, e foi o que ele disse ali, então eu fiquei muito feliz com o pronunciamento, com as coisas que ele disse, com relação a mim, só tenho que agradecer a Gabriel, que é um irmão que eu tenho, ele é arretado, eu gosto muito de Gabriel, para não esquecer dos patros, que ele sempre assiste o nosso programa, e eu sempre digo, no relógio da Matriz do Bom Jesus, então um abraço aí para Padre Hélito, Padre Ivo, Sim, Padre Hélito, Padre Ivo, e Padre Antônio Elias, que também é uma figura, Padre Antônio Elias é uma figura, sabe, e um abraço também ao Juliato, Carlos, César e Davi, um abraço, a primeira família aí, isso, claro, sem dúvida, vamos lá, vamos agora para a parte técnica, é uma parte que as pessoas não entendem muito, em casa, mas é necessário, porque a política pública precisa disso, e uma dor de cabeça dos prefeitos, dos secretários, é o repasso do recurso do governo federal, que é pouco, é muito serviço, está pouco recurso, não que seja, não estou falando do presidente, qualquer presidente, que o país, na crise que está, tem sido suficiente esse recurso, para a manutenção dos serviços, porque os serviços, não é da secretaria, é os serviços de todas as secretarias. Com certeza, você diz assim, que é uma coisa difícil, que o povo geralmente não consegue entender bem, mas eu vou explicar de uma forma assim, bem tranquila, rápida e fácil, para que todo mundo entenda, existem algumas secretarias, que chegam recursos do governo federal, o caso, por exemplo, da educação, da saúde, da assistência, e existem outras secretarias, que não recebem recursos do governo federal, infraestrutura, cultura, a secretaria de agricultura também, mas percebam que, todas elas, é um serviço à população, onde o governo federal, não consegue chegar, quem tem que chegar, por obrigação, tendo ou não tendo, é o governo municipal, que é muito complicado, é muito difícil, por quê? A educação, por exemplo, eu citei a educação, assistência e saúde, que chega a verba do governo federal, mesmo chegando às verbas, as verbas, elas são insuficientes, ter um exemplo, é a questão da saúde, a saúde no município, eu falo da saúde como um todo, certo? Do município, a gente recebe, aproximadamente, meio milhão, do governo federal, se gasta, para manter, a saúde do nosso município, um milhão e meio, então veja, a gente recebe 500 mil, e a gente entra aí, com um milhão e meio, de despesa, para manter a saúde, e quero dizer uma coisa, muito interessante, já que estou falando de saúde, ontem nós estivemos, em Queimada Grande, ontem, uma reunião da associação, então, inclusive, quero mandar um abraço, para Abeliro, Rafa, o pessoal de Queimada Grande, que nos acolheu, de uma forma belíssima, ontem, e aí nós sentamos, para poder ouvir também, as demandas, que a comunidade tinha, mas, entre as demandas todas, uma coisa muito bonita, ontem, foi, os atos de agradecimento, e um desses atos, de agradecimento, isso por várias pessoas, era com relação, à saúde, gente que dizia assim, por exemplo, ah, eu passei, uma semana, passei duas semanas, no hospital, e, nem se eu estivesse, em um hospital particular, eu era tão bem atendido, o vereador Newton, esses dias, foi até a cidade de Garanhuns, levar uma pessoa, para o hospital, e ele disse, que no hospital Dom Moura, que é um hospital regional, tem apenas um médico, e com toda dificuldade, que existe, recebemos apenas, meio milhão, e gastamos um milhão e meio, nós temos aqui, por exemplo, na unidade de saúde, lá no hospital, dois médicos de plantão, então, isso é um compromisso, que a gestão tem, isso é muito importante, poder dizer isso, não é que, a gente tem que acabar, com uma ideia, que prefeitura, é como antigamente, que se nadava em dinheiro, e fazia do dinheiro, tudo aquilo que queria, hoje não é mais assim, se chegou um recurso, para a educação, ele deve ser investido, na educação, chegou para a saúde, deve ser investido, na saúde, não pode existir, essas trocas de recursos, não pode, então, a gente precisa, governar com responsabilidade, com transparência, que eu acho, que é isso, que faz com que São Bento, seja de fato, melhor a cada dia. Eu estou conversando aqui, com o Fábio Cavalcante, é secretário de finanças, do nosso município, são 12 horas e 40 minutos, você que está chegando agora, pode ir perguntando aqui, pela internet, você pode ir mandando mensagem, aqui no Facebook, da TV SB1, na TV Diária, estamos ao vivo, aqui, e também pelas rádios, São Bento FM, Espírito Santo FM, Fábio, diferente de muitas cidades, no nosso país, no geral, São Bento, o mundo vem conseguindo manter, os pagamentos dos funcionários, inclusive, o 10º, terceiro salário, são duas parcelas, uma no meio, outra no final, como é que tem sido, manter esses compromissos, com os servidores, com pouco recurso? É verdade, o recurso, de fato, ele é pouco, pouquíssimo, quando é que chega dinheiro, na prefeitura, automaticamente, falando, são os repassos do dia, 10, 20, 30, reservando 30, para a folha de pagamento, qual a minha maior preocupação, nisso tudo? Vamos aos fornecedores, você me vende, esta caneta, você tem uma empresa, mas, essa empresa, também significa dizer, que você tem funcionários, isso significa, claro, que depende, da sua empresa, isso significa dizer, que você tem, a sua família, as pessoas, que trabalham com você, tem a família, as contas, elas não param, elas chegam, e você precisa, pagar as suas contas, eu trago isso, aqui, para a realidade, dos nossos funcionários, por exemplo, tem gente, no nosso governo, que trabalha, por exemplo, numa sala, com ar-condicionado, precisa receber, claro que sim, ele está fazendo, o seu trabalho, mas, a gente tem, também, uma massa, de funcionários, que trabalha na rua, no sol quente, na chuva, onde quer que precise, a hora que for preciso, claro, que diante, da sua, da sua classificação, de trabalho, essa turma toda, esse povo todo, tem as suas contas, para pagar, tem a sua família, para manter, tem o seu pão, de cada dia, para colocar mesmo, então, se você trabalhou, é direito seu, receber, e é dever, da gestão municipal, pagar, quando chega, ao finalzinho, do mês, já me, já me cai, uma preocupação, imensa, porque eu penso, nesse povo, que trabalhou, e às vezes, aquilo que a gente tem, na prefeitura, de recurso, de dinheiro, é insuficiente, mesmo assim, com toda dificuldade, do mundo, e eu quero fazer, um agradecimento, em especial, a prefeita, do município, porque ela, é quem levanta, na verdade, toda essa bandeira, nós secretários, a gente vai chegando, e a gente vai fazendo, com que a coisa aconteça, mas a bandeira, que segura, realmente, a bandeira, é ela, a preocupação de Débora, e é muito bonito, isso perceber, essa preocupação, da gestora, mas o que é que se faz, é o cumprimento, do serviço, a gente tem o dia 30, para fazer o pagamento, quando as coisas, apertam demais, a gente coloca isso, para o dia 10, mas assim, a gente só fica, de coração tranquilo, e a gente só fica, feliz e realizado, quando todo mundo recebe, porque a gente, tem esse compromisso, com relação ao 13, se chega, 1% do FPM, é uma rendazinha, a mais que chega, e com esse 1%, veja, 1% só, a gente reserva, para pagar, no primeiro semestre, uma parte do 13, e no segundo semestre, quando chega, outra parcela de 1%, a gente reserva, para pagar, a segunda parcela, claro, a gente precisava, desse dinheiro, para investir em outras coisas, claro que sim, mas é direito do funcionário, isso a gente não pode negar, então, é diferente de outras cidades, quando o bispo veio, celebrar, aqui na festa do Bom Jesus, eu fui jantar com ele, a gente conversando, e antes do jantar, ele mostrava, no telefone dele, a quantidade de cidades, que compõem a diocese de Garanhuns, que estão com os pagamentos atrasados, e olha que quando ele veio para cá, já era entre dezembro e janeiro, já estava finalizando tudo, e ele mostrou, foi o bispo mesmo, que mostrou isso a mim, algumas cidades, sem pagar, nenhuma parcela do 13º, inclusive cidades, vi isso no celular do bispo, cidades há praticamente, seis meses, sem pagar o povo, então, quando a gente olha para a situação, a realidade de São Bento, a gente só tem que agradecer a Deus, porque Deus sempre está conosco, e agradecer também, a responsabilidade, e a transparência, desse governo, tendo à frente, a nossa prefeita, Debra Almeida. Trabalha muito, a gente que acompanha de perto, outro ponto, que eu queria, começar com o senhor, é o seguinte, você tem, certamente, desde que chegou, em São Bento, para o ano passado, e essa agora, e quais as ações, do governo municipal, como é que o senhor vê, as ações, do governo do município, para combater, essa seca, o senhor sabe, que 50% da população, está na zona rural, e 50% na cidade, e que a nossa cidade, ela vive, basicamente, da agricultura, da avicultura, do pessoal que cria, um gadozinho, como é que o senhor vê, esse trabalho da prefeitura, a importância, de estar ali, e das parcerias? Eu cheguei aqui, em 2015, quando eu cheguei, aqui, na paróquia do Bom Jesus, no dia 28 de janeiro, de 2015, São Bento, Duna, já estava vivendo, um período, muito forte, dessa crise, da seca, me faz lembrar, que, passando ali, pelo açude velho, eu via, muita gente ali, as máquinas, de prefeitura, as máquinas, de Zé Almeida, trabalhando, limpando, aquilo ali, e quando, aquela ação, já era uma forma, de dizer, nós temos, esperança, que Deus, vai mandar chuva, porque, se você, não acredita nisso, então, é simplesmente, um açude, que não existe, mais um açude, que morreu, um açude, que não serve, mas, para nada, vamos deixar, para lá, aquela limpeza, ali, era uma forma, de dizer, para eles, mesmo, inclusive, para dizer, para o povo, nós temos esperança, que, na hora certa, no momento certo, Deus, vai mandar, aquilo que a gente, inclusive, tinha até uma casa dentro, lembra, que tinha uma casa dentro, lembro, lembro, ele estava, o lugar que morava, já tinha perdido a esperança, então, passando ali, quando a gente, ia para as estradas, que era o que eu encontrava, para as estradas, para os sítios, para celebrar missas, tudo seco, tinha um lugar, que ele estava, praticamente, assim, parece, um filme de terror, tudo preto, não tinha, praticamente, não existia vida, e fora os animais, que a gente encontrava, mortos na estrada, e uma coisa, que partiu muito, assim, meu coração, eu estava, sabendo, e vivi essa situação, da seca, vindo do Calumbi, celebrando lá, um dia de domingo, finalzinho da, por volta de quase meio dia, descendo, encontrei uma senhora, que estava, puxando uma vaquinha, muito magra, aí, parei o carro, e disse, e comadre, está indo para onde? Ela disse, estou indo levar a vaca, para tomar água, se eu quer ver, onde é que ela toma água, e eu desci do carro, batendo preta, desci do carro, e acompanhei ela, um barreirozinho, que tinha, uma porcinha de água, na verdade, verde, e eu dizia, e essa água pôde, que ela vai tomar, ela disse, é o que a gente tem, e ela toma, e ela adoece, vejo a hora de perder, agora, ela dizia isso, chorando, chorando, com as lágrimas nos olhos, chorando, e eu de coração partido, vendo aquela situação, quando chegou no mês de maio, nós intensificamos, eu lembro que eu fiz, é, trinta e uma noites, a coroa de missas, de trinta e uma noites, no mês de maio, e, nesse trinta e uma noites, todos os dias, é, no missal, né, que é um livro próprio, para ser reza a missa, no missal, existe uma oração, para pedir, adeus chuva, e durante as trinta e uma noites, a gente fez essa oração, eu fiz junto com o povo, o povo fez junto comigo, essa oração, pedindo adeus chuva, quem participou, lembra muito bem do que eu estou dizendo, então, por quê? Porque a gente acredita, a gente acredita no Deus que é capaz de fazer, onde a gente não mais acredita, então, no momento certo, Deus mandou a chuva, e graças a Deus, o açude, Zé Almeida, junto com o povo, fez uma ação ali, dos reparos todos, construção, e tanta coisa ali, e, quando a chuva chegou, para acolher essa algo, que inclusive, está aí, para todos nós, claro que a gente precisa resolver, tantas outras coisas ainda, desse açude, mas a gente não pode negar, a beleza que ele é, e da história que esse açude, tem para o povo de sua metona, a gente não pode negar, mas também nessa época, existiu também, eu lembro disso, a caravana, da água e da alegria, não era assim? Não era assim? Que chamava, quando chegava de domingo, as carretas todas buzinando, de Zé Almeida, de Fernando Vileli, e tantos outros, homens e mulheres de boa vontade, que levava a água, para esse povo sofrido, interessante que, quem levava a água, também estava sofrendo, das mesmas situações, porque, dando um pouco que tinha, do pouco que tinha, veja como é bonito, e veja que Deus observa tudo isso, do pouco que Zé Almeida tinha, do pouco que Fernando Vilela tinha, do pouco que tantos outros tinham, então chegava dia domingo, fazia aquela caravana, que emocionava as pessoas, quando as carretas passavam, buzinando, e o povo sabendo, que estava levando água, com o povo sofrido, da região, da zona rural nossa, e o que Deus faz? Deus manda água para todo mundo, aquele que ofereceu a sua água, não ficou mais pobre, pelo contrário, Deus presenteou, mil vezes mais, é uma prova disso, então vem aí, o carro pipa, vem essa parceria, com o exército, inclusive, atingindo, mais de 10 mil famílias, então veja como, isso é importante, e esses dias, eu andando com o Zé, e alguém, não lembro quem foi, mas alguém disse assim, na barragem que Zé, tirava água para dar ao povo, de graça, levando com as suas carretas, para lá, baixou um metro e meio, uma chuva que a gente teve sábado, a água voltou exatamente, para o lugar onde estava, ou seja, faltou um metro e meio, uma chuva que a gente teve sábado, a água voltou exatamente, onde estava, então, quando a gente faz as coisas, com amor, quando a gente faz as coisas, com boa intenção, Deus retribui, isso é muito importante, e a gente andando na zona rural, ele está ouvindo, o seu Zé agora, e ele não é muito assim, ele fala muito, mas entra a gente, quando é para aconselhar, para gravar, não, mas aí, eu não sei se o senhor percebeu, o senhor estava conversando, com o pessoal de Espírito Santo, dizia uma imagem muito bonita, com o pai de Newton, e com o senhor, que trabalha lá, a gente registrou, e o seu Zé disse assim, está vendo como é bom dar água o povo? A água voltou, Deus não faz falta de jeito nenhum, Deus mandou, voltou para o mesmo canto. E Zé Almeida assim, Zé Almeida, vocês conhecem Zé muito mais do que eu, apesar da amizade, que eu tenho hoje, praticamente convivo muito com ele, nos lugares todos onde a gente vai, na casa de Zé, Zé é assim, Zé é um homem de poucas palavras, poucas palavras, mas é um homem de muita ação. Demais. Então, na verdade, Zé Almeida, é um presente de Deus, para o porto de São Bento do ano. Presente de Deus. Eu sou fanzaço. Vamos lá, 12 horas e 50 minutos. Fábio, a gente tem, você tem que caminhar, né, nesse, nesse, nesse ano agora, com mais tempo, né, como secretário, para poder caminhar, e a gente tem visto aí, que muitas chuvas, em março do ano passado, você veio com as chuvas. Isso. Aquelas bênçãos, eu lembro que você, além de tudo que você falou, de passear, você colocava na processão, o bom Jesus, com aquela mão dos passos, abençoando o açude, ele é seco, limpo, estava ali. Um ano consecutivo, em um ano, nós passamos com ele seco, né, um ano estourado, aí o outro ano já foi. E no ano seguinte, a gente já, já tem a beleza, né, do açude velho cheio, né. E aí era o bom Jesus pedindo as bênçãos, eu lembro que o senhor, o pessoal rezava com o pessoal, e aí ele veio com chuvas. Nas chuvas, quando o senhor assina a secretaria, o senhor vem, parece que vem com a chuva, que ela deu aquela chuva em março, e o senhor já treinado, né, porque estava lá, caminhando com os secretários, eu me lembrei muito da sua mãe, porque exatamente a ação que o senhor fez aqui, primeiro, choveu aqui mais forte, a gente, São Bento, a São Benedito, o sul que deu uma chuva lá, e quando eu fui lá, é a mesma coisa, a mesma imagem, ela lá no meio do pessoal, o pessoal desabrigado, São Benedito, para quem não conhece, tem o São Benedito de baixo e o de cima, o de baixo, é perto do rio, a água levou, o pessoal fora de casa, e ela no meio, a água dando na cintura, e ela ali, o povo, mamãe, e aí eu vejo as imagens do senhor fazendo isso também, e hoje, a gente caminhando, vendo que o senhor caminhou, visitou muitos cantos, foi ali para Maniçoba, foi para Espírito Santo, chegou a queimada grande, vem visitando aí, como é que o senhor sente, esse agradecimento das pessoas, da cidade, o senhor esteve aqui nessa região do Rio Uno, e da zona rural, com o senhor, com o Zé Almeida, quando estão ali limpando os açudos, e quando, olha, é aquele açudo que ele limpou, está cheio. É muito bonito ver, sentir, e estar perto desse povo, que é altamente agradecido. Aquilo que foi visto, parece que foi maço a chuva, aquela primeira, maço a chuva, a minha cidade de São Miridê, ela tem uma probabilidade muito grande de enchentes, porque a cidade baixa, essa cidade que você está falando, que é chamada de cidade baixa, que alguns chamam de barra, de lama, essa cidade baixa, ela é perto do rio. Então, quando vem as chuvas, alaga tudo, e o povo perde, o povo que mora ali perto, vai perdendo tudo. Então, na verdade, a minha mãe sempre teve essa visão, quando chegava esse momento de cheia, e ela juntava as equipes todas, ia para lá, para levar o povo, àquele que o povo precisava. Então, eu cresci, vendo ela fazendo isso. Então, eu chego aqui, então vem essa enchente, não fiz nada demais. Alguns traduziam, ah, porque o governo agora está aproveitando da lamentação do povo para fazer politicagem. Pelo amor de Deus. Se você não tem o que dizer, se você não pode ajudar, então fique calado. Mas não fala besteira. Aquela ocasião ali era uma ocasião para que a gente pudesse chegar junto às pessoas que estavam precisando, independentemente de política. Quando chegar o tempo de política, se faz política no tempo certo. mas é injusto até você dizer uma coisa dessa. Então, o que o povo estava precisando ultimamente? O povo estava pedindo assim, quando está tudo estiado, aí o povo pede as estradas. O incansável tem minha, na sua secretaria, fazendo as estradas todas do povo. Quando a gente não tem condições, por meio que nós temos poucas máquinas, algumas quebram, passam o tempo para ser consertadas. E também custa muito caro com o conserto de uma máquina. Entra a parceria incansável também de Zé Almeida. Fico imaginando o que seria, principalmente do povo da zona rural, principalmente, mas eu falo de São Betão como um todo, sem uma presença efetiva do nosso amigo Zé Almeida. Então, tem essa limpeza, faz as estradas, e o povo pedindo. Vai vir chuva, ajeita os barreiros. Nós temos 50%, praticamente 50% da nossa população que vive, que mora na zona rural. Então, nós temos um município imenso. Infelizmente, não deu tempo para limpar os barreiros de todo mundo. E uma coisa muito bonita que tanto eu já ouvi isso de Zé Almeida, quando eu escuto muito de Teminha, quando a gente chega na comunidade, é para a gente fazer a limpeza de quem quer que seja, independentemente de o que a gente vai fazer. Claro que, diante das necessidades e diante daquilo que a gente tem para oferecer, não dá para fazer de todo mundo. É lógico. Mas, voltando agora, depois das chuvas, o agradecimento do povo. A Prefeitura Municipal, na pessoa de Débora, de Teminha, o agradecimento à pessoa de Zé Almeida, é fantástico. A alegria do povo. Olha, ontem, chegamos em Queimada Grande, e assim, você percebe quando você é bem-vindo ou não em um lugar. Não é verdade? Eu sinto. As pessoas que estavam ali, elas olhavam para você com a credibilidade, com um sorriso tão bonito, tão sincero no rosto, um olhar que brilha e outra coisa. Quando se falou do açude, teve um senhor lá que levantou e disse, prefeita, vem aqui, sem ser à noite, durante o dia, para a senhora ver a beleza que a senhora fez junto com o seu pai no açude daqui. Para a senhora ver que beleza. Então, o povo feliz. Isso é uma realidade não só de Queimada Grande. Onde quer que a gente passe, nas comunidades todas, existe isso, porque o povo reconhece a importância de um governo honesto e o povo reconhece a importância de Zé Almeida na vida desse povo que precisa. Pois é. Isso é muito importante. Isso a gente tem que dizer, porque isso não pode ser esquecido de forma alguma. Pois é. São 12 horas e 50 e... 58 minutos. Meu Deus. Daqui a pouco a gente vai estar saindo aqui do rádio, da São Beto FM, mas a gente continua aqui pela internet, você que está ouvindo no rádio, que você vinha acompanhar aqui a entrevista, você vai vir aqui para a TV SB1, ou TV Diária, nos Facebooks, aí você entra e você pode comentar, a gente vai ler daqui a pouco. Uma audiência muito grande, é muita gente aqui assistindo a gente, comentando, eu vou ler aqui todos, passar para a Fábio aqui as perguntas. Muito obrigado pela audiência, isso é importante. A gente vai dividir a rede, agora já lançar, que é o tempo que você se eu te despedir, falta ali um minuto, do pessoal que está em casa pelo rádio. A gente já convide vocês para vir para cá, para a TV SB1, TV Diária, pelo Facebook. Fábio, obrigado, a gente continua aqui na TV SB1, TV Diária e pela Espírito Santo FM, na São Beto FM, está a voz do cancioneiro. Eu que te agradeço, Maltinho, pelo convite, essa é uma oportunidade para que a gente possa dizer às pessoas da importância de um governo, governo sério, honesto, transparente. isso é bom para que a população possa ouvir. Alguém que chegou agora há pouco no governo, mas que consegue ver o governo também dessa forma. Então, a você que não nos ouviu até esse momento, até uma hora, mas convido você a nos acompanhar pelas redes sociais, meu, muito obrigado. Deus te abençoe, abençoe a tua família e vamos seguir em frente. O futuro está aí à nossa espera para que a gente possa realizar o presente que o povo de São Beto do UNA precisa e merece. Coisa boa e já aumentou mesmo. O pessoal já vem para a internet. Venham para cá, está dividida a rede, está aí nos estúdios da São Beto FM, João Luiz de Oliveira, Cafu e Zé Avelino vem aí, o programa mais cultural do Agresto em Pernambuco, dividida a rede, tá, pronto, vamos para cá. Aqui estão na TV SB1, na TV Diário, blog Jardim do Agresto e a Espírito Santo FM que a partir da semana que vem a gente vai colocar aqui a imagensinha dela aqui no pé da tela também porque vai ser mais uma parcela. Itália, os quatro parceiros Naldinho Coloca, São Beto FM, TV SB1, TV Diário Jardim do Agresto. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de educação? Vamos. O ano letivo está começando, começou hoje, inclusive, dia 6, como é que você avalia a qualidade? Começou ontem. Ontem, né? Como é que você avalia a qualidade da educação do nosso município? Como é que você vê a importância de um governo na educação? Porque falar da educação, esse ano é o que a gente mais vai ouvir. Não estou criticando São Beto, não, no Brasil. Educação, educação, eu escuto isso desde eu, desde os anos 70, quando o Pelé fez o milésimo gol, que aí ele levantou a bola e disse, vamos cuidar das crianças, e os políticos abraçaram, e pouca gente cuidou. Hoje, a gente vê São Beto, filho de pobre, sem fazer cursinho, porque pobre não pode pagar cursinho para filho, filho de mototaxista, de empregada doméstica, de agricultor, fazendo, entrando, fazendo não, entrando na faculdade de medicina, pela faculdade federal, e mais, entre os primeiros. Como é que o senhor avalia essa educação de São Beto, e como é que o senhor vê a importância de um governo que pensa na educação? Claro. Veja, Motinha, o governo, ele é feito pelas parcerias, pelas secretarias. Por exemplo, eu estou na secretaria de finanças, disse e volto a dizer, é o coração, é o oxigênio de um governo, mas cada secretaria, ela é muito importante. Você pega, por exemplo, saúde, não há possibilidade de se viver sem ter uma junção na saúde. A infraestrutura, como ela é importante, a agricultura, a assistência social, são, todas são, são muito importantes. Mas, olha, de coração, sincero, quero te dizer que eu tiro o chapéu para a educação de São Beto Nuna. Como é bonito perceber isso. Agora, por que foi que São Beto Nuna chegou a esse patamar na educação? Volto a dizer, primeiro, a gente tem uma gestora que acredita. Débora, ela saiu da UNA, UNA dos Cordeiros, inclusive, tem a escolinha lá que ela estudava. Então, veja, saiu de um sítio. Hoje, quem é Débora? Débora é uma procuradora federal. Então, é uma mulher que acredita no poder que a educação tem. Então, ela coloca à frente dessa secretaria Miriam, Miriam Almeida, que eu brinco com ela e tenho o costume de dizer que ela é a abelha rainha, porque é bonito ver como Miriam comanda a sua secretaria. junto a Débora, junto a Miriam, então vem uma equipe gestora nisso tudo, vem uns profissionais de educação, que vai fazendo com que São Bento do UNA hoje seja muito bem avaliado. Nós estamos entre o... parece-me que entre os primeiros da educação no estado de Pernambuco, os 15 primeiros. Os 15 primeiros. em 184. Sim. Quando o Débora pegou a gestão era 184, estava lá atrás. Hoje nós somos o 15º, um dos primeiros do estado de Pernambuco. É louvável dizer isso. A evasão escolar é 0,08. Nós temos uma aprovação de mais 93% de aprovação. Então, como é que a gente pode olhar para essa educação e não tirar o chapéu, ficar de pé e poder aplaudir? Todo canto que eu chego eu olho para os pais e não tenham medo de colocar os seus filhos nas escolas de São Bento porque seus filhos estão em boas mãos. E eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os profissionais da educação. Todos, todos, todos. Daquele que vá, daquele que fica no portão à secretária da educação porque todo mundo é muito importante. Se não fosse a junção dessa equipe, dessa família, São Bento não teria a educação que se tem hoje. E quando eu falo isso eu quero falar também da valorização que existe dos professores. Por exemplo, o PIS salarial, como é importante dizer isso. Os encontros de formação, capacitação que é feito, o carinho que existe dos gestores para com eles. Olhar para a educação e perceber que a gente tem transporte e qualidade, que a gente tem merenda de qualidade, que a gente vê as escolas reformadas e a gente tem agora a escola Mônica Braga. Em nove meses a escola foi construída e hoje o primeiro dia de aula desses meninos. Então, quanta coisa boa existe na educação. Ou seja, nós chegamos em um patamar que a gente agora pode sentar, cruzar os braços e dizer está tudo bem, está tudo perfeito. Não. É uma construção. Se nós estamos hoje o 15º no Estado de Pernambuco, a gente tem que lutar para que esse ano 2020 a gente possa melhorar na colocação, que o ano 2021 a gente possa melhorar mais ainda e aí sim a gente vai dando os saltos que a gente precisa para que a gente se torne, por que não dizer isso? Se torne o primeiro no Estado de Pernambuco. A gente tem jovens que, por exemplo, jovens que dos lugares aí, fazenda nova, dos sítios, pessoas que a gente, porque geralmente é assim, quem é de sítio tem uma educação que não é a mesma educação do povo da cidade. Eu tinha isso, os pais, que tinha isso. Aeron, por exemplo, que é reitor da faculdade do Agreste, é a faculdade do Agreste, se não me engano, a faculdade final do Agreste, que é em Béria de Aline, é isso, Naldinho? Aeron, ele é lá de fazenda nova, a igreja da família de Aline. E aeron tinha que sair de lá, vir a pé para estudar na rua, criança, por que diziam isso? O ensino do sítio é fraco, tem que estudar na rua. Exatamente. Então, isso não se tem mais. A mesma educação que se tem lá na zona rural é a mesma daqui. Então, é bonito perceber isso. Depois, lembrar, que nós passamos uma época que os nossos alunos andavam em carro de pau de arara. Hoje, nós não temos mais isso. Então, são tantas conquistas, sabe, que a gente vai olhando para a educação e a gente percebe que é por meio dela que se transforma a vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. A gente precisa investir na educação? Precisa, claro que sim. A educação, ela não pode parar onde ela está. Ela precisa seguir, ela precisa prosseguir e precisa alçar aí os voltos muito mais altos que já estão agora. Por exemplo, nós fechamos agora a questão orçamentária. Saúde, por exemplo, a gente precisa fechar 15% pelo tribunal. Nós chegamos um pouco mais de 17%. Educação, a gente precisa fechar em 25%. No geral, com todos os recursos, nós atingimos 62,62%. Para o tribunal, a gente atingiu uma nota de um pouco mais de 27%. Chegamos a uma época aqui que chegava dia 31, estava todo mundo da educação louco para poder fechar e bater os 25%. Esse ano, Natal, eu lembro disso, é uma conversa que eu dei com a professora Miriam, no Natal, dia 25, a gente, fechando algumas contas, dia 25, a gente já estava tranquilo, porque a gente sabia que a gente ia atingir muito mais do que 25%. Então, tudo isso é o quê? É um planejamento. A importância de ter um planejamento em um governo. O planejamento, a sinceridade, volta a dizer honestidade, volta a dizer a transparência. são coisas que não podem desaparecer de um governo. Se essas coisas, se esses elementos desaparecem de um governo, o governo é desastroso. Imagine se a gente estivesse na merenda, um filho, por exemplo, você que está me ouvindo, você que está me vendo agora, o seu filho sai de casa cedo, chegou o horário de 10, 10h30, chegou o momento da merenda, do lanche, o que é que tem? meio copo de suco, que eu não sei nem se é com que suco é ali, e uma bolacha de creme e caca para alimentar o teu filho para poder estudar. Como é triste a gente observar isso. Como é triste a gente observar as escolas, muitas escolas caindo. Ultimamente, a gente tem visto muito isso nos jornais. Não se tem merenda, as escolas caindo. Há desvio de tudo que você imaginar, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência, o recurso próprio do município, que já é pouco, tantos desvios que acontecem. Então, quando a gente olha para a Sambientum, a gente vê tudo de pé e a gente percebe que em cada secretário, em cada agente, em cada gestão, na nossa gestora, um compromisso com o povo. Isso não há preço do mundo que paga. Há pessoas que dizem assim, ah, a prefeita, ela não é política. Aí começa a fazer algumas comparações. A prefeita A, a prefeita B, a prefeita C, que passou, que dá uma tapinha nas costas, que paga uma conta de luz sua. Gerir uma cidade é muito mais do que isso. Gerir uma cidade não é somente resolver o teu problema, é resolver o problema de uma sociedade, de um povo, de uma cidade que precisa, de um gestor que tem compromisso e responsabilidade. Então, a educação do nosso município é tudo isso, viu? E eu venho acompanhando e quando eu digo eu venho acompanhando, nem um dia, nem outro, não. Eu acompanho todos os dias aquilo que é próprio da educação, da saúde, porque eu estou com a convivência com os secretários e muitos precisam dessa parceria que não pode deixar de ter, claro, com a Secretaria de Finanças. Então, tudo a gente fica sabendo, tudo a gente acompanha e a educação, de fato, ela tem sido assim, extraordinária, tem sido, de fato, a bandeira desse governo melhor a cada dia. E dentro disso que o senhor fala, eu acho, quer dizer, tem que usar uma palavra, eu acho assim, triste, pobre na parte política de quem diz esse negócio. Não é gestor, porque ele não é gestor, porque ela não é política, porque ele não é da cidade. Essa coisa que eu acho tão pequena no debate político. Vou dar um exemplo, não vou puxar a sardinha, estou puxando, e ao mesmo tempo não vou falar dos prefeitos que estão vivos, dos ex-prefeitos, para dizer que a gente está fazendo campanha para eles, porque está vivo aí Reginaldo, está Paulo Rodinho, está Paulo Afonso. Eu não vou citar, só porque, mas vamos citar de quem morreu, por exemplo, vou citar Zé Mota. Certo. Foi prefeito três vezes em São Bento. Primeiro mandato de Zé Mota, sabe o que Zé Mota era? Leiteiro, eu carregava leite de Capoeira do Pinho para cá e foi um grande prefeito. Oswaldo Maciel, que foi patrão, inclusive, de Almir, era um comerciante e foi um grande político. O Dr. Olívio, era um médico jovem, foi um grande político. Então, acho que quando julgam Débora, ela tem razão, é porque é mulher, eu acho. Não, ela não é política, olha a gestão que Débora faz, olha a gestão. E desses, essa coisa, quando o senhor diz que alguns acusam, ele não é de São Bento, olha, Zé Mota não nasceu em São Bento, Lívio, não nasceu em São Bento, Você que conhece muito bem a história daqui, por alto, assim, quantos prefeitos foram de fato filhos da Terra? Eu acho que eu conheço... Que nós estamos completando 160 anos, né? 160 anos, eu acho que eu conheço, acho que só Reginaldo, não sei se, Paulo Afonso, leu-se Débora, eu acho, 10% dos prefeitos, acho que 90%, porque isso é tão simples, né? É tão bobo. Não, não é o nascimento, é apenas uma coisa, é geográfica. Territorial, né? É, por exemplo, em algum período, você, a mãe está grávida e você tem que sair, não estou usando aqui a Bíblia não, mas ao mesmo tempo usando Cristo, por exemplo, Maria teve que sair para terminar, foi nascer em Belo, é geografia, você está aqui, e de repente, a mulher está grávida, foi para o shopping, ela é de São Bento do Mundo e ela vai ter um menino ali em Recife. Eu acho que o debate deve ser mais rico, deve ser o projeto político, precisa, e não aonde você nasceu, ser mulher, mas, a gente precisa enriquecer, o povo precisa entender isso, esses diálogos, precisa. Eu acho que quando a gente não tem um projeto político vai debater essas pequenas coisas. Quando a gente não tem o que oferecer, quando a gente não tem um planejamento, uma ordem para aquilo que a gente quer, então a gente se perde e a gente fala bobagem. A coisa é assim. Vamos continuar falando aqui, são uma hora da tarde, mais 13 minutos, estou conversando aqui com o Fábio Cavalcanti, secretário, está secretário de Finanças de São Bento do Mundo. Você tem acompanhado os andamentos das obras em São Bento do Mundo? Debra vem fazendo muito serviço, muito nesses oito anos. Só não vê quem não quer. Diretamente a TV Diário, que é minha, de Rizângela, Naldinha Oliveira também, eu, falando pela TV Diário, por mim, Rizângela, nós tivemos um propósito quando criamos, em 2014, de diariamente, já é o nome, diário, por isso diário, informar coisas da nossa cidade. E coisas boas, porque muita gente, eu tenho muita audiência, em São Paulo principalmente, quando faço as transmissões, são São Bento que estão lá e quer ver a sua cidade, como é bom, você vê coisas boas em sua cidade. E, dentro dessas coisas boas, como a gente pode mostrar serviços, obras, ações de Débora. E uma coisa que eu chamo muita atenção é o seguinte, todo prefeito no Brasil, todo prefeito no Brasil, é normal, isso é o último ano, isso é o ano de organizar a casa, mas não ter serviço, porque é o último ano que você está saindo, é o ano de despedida, é penoso para você, você saber que... Por isso que eu não gostei de despedida. Acabando sua missão, é o último dia, é o último... Mas Débora, é dentro, é fazendo mais serviços, vem aí, clínica da mulher, tem o CREA na Rua da Alegria, tem uma praça ali, ela vai, acompanha, tira foto e faz o vídeo, foi no cemitério Espírito Santo, para aumentar, já quer ganhar um terreno aqui. Como é que o senhor vê esses serviços que vêm acontecendo e como é que o senhor vê essa ação de Débora? Seu último ano, oitavo ano, quando todo mundo diz, está cansado, prefeito fulano, tal cidade, está cansado. É. E ela está como se estivesse entrando na prefeitura a primeira vez. Débora, ela tem muita coisa assim, claro, dos pais, Dona Negra e José Almeida. Onde ninguém mais acredita, ela acredita. Entendeu? Porque, por exemplo, as obras. Então, eu recebi algumas mensagens falando assim, ah, se falou tanto das praças e a gente ainda não viu. Olha, na verdade, assim, ela acredita, ela prepara os ofícios, ela vai até Brasília e bate no gabinete de cada deputado, no gabinete de cada senador, faz uma maratona dentro daquele congresso, pede a todo mundo, né? Na verdade, o político hoje, infelizmente, ainda é isso. Você vai com o Pires, né? Para pedir esmola na porta do deputado e de senador. Infelizmente, é assim. Mas por que é que Débora faz? Porque ela acredita. Ela vai atrás desses recursos todos. A questão, por exemplo, das construções, das praças, das ruas que precisam ser calçadas, há um problema. Por exemplo, a Caixa, Caixa Econômica Federal, existe uma burocracia tão grande que parece que as coisas daqui do país, elas são exatamente feitas para não funcionar. precisam, por exemplo, de emenda parlamentar para poder a gente fazer isso, que não chega assim com tanta facilidade. Depois, existe uma burocracia muito grande da Caixa, precisa de boletim de medição, ou seja, existe uma estrutura de uma burocracia tão grande que os serviços, eles não caminham como deveriam caminhar. Infelizmente, é isso. Por exemplo, a gente faz o projeto, se prepara, se faz até a placa dizendo o recurso, o dia de começar e o final. Mas como é que eu posso começar e posso terminar se o dinheiro não chega, se ele não cai na conta? Existem as promessas? Existem. Mas, meu Deus do céu, é como os antigos dizem, é só Santa Quitéria que enricou, como tem se costumam dizer, com promessa. Então, não há possibilidade de você construir, de você fazer só na base da promessa. A prefeita, ela acredita, ela faz, ou seja, tudo aquilo que compete ao município, está tudo perfeito, está tudo ok. mas o recurso que era para chegar, para poder executar essas obras, eles praticamente, eles não chegam. Por isso que as coisas atrasam tanto. E quem é que apanha? Quem está na gestão. Infelizmente, é assim. Eu vou citar um exemplo, citar um exemplo que corresponde uma coisa à outra. Veja, nós estávamos com o projeto de construir a escola Mônica Braga. a escola, ela custou mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. A escola, ela foi feita e eu tive a alegria de participar da ordem de serviço e ao mesmo tempo da inauguração dela. Em nove meses, ela foi construída, ela foi entregue e hoje os alunos estão lá naquela escola. Por quê? Porque existia o recurso. A gente estava com dinheiro, a gente tinha um projeto, a gente tinha foco e a gente fez isso. Qual o outro exemplo que eu trago? A barragem. Tudo que compete ao município, quando eu digo tudo, é exatamente isso. Tudo que compete ao município está ok. Tudo. Por que é que não foi feito? Como é que se faz uma barragem sem dinheiro? A gente está esperando um respaldo do governo do Estado, um respaldo do governo federal, mas o recurso não chega, não tem como fazer. Ou seja, mas eu quero deixar claro que tudo que compete ao município está ok. Tudo que era preciso se fazer, toda a documentação que precisava, ou seja, aquilo que é de competência do município, está ok. O negócio não sai do papel por quê? Está se esperando resposta do governo federal, resposta do governo estadual e o negócio não caminha desse jeito. Ontem, eu, ontem à noite, eu assisti à entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia falava o seguinte, além de falar dessas tratativas todas da questão orçamentária, ele disse ontem uma coisa que eu fiquei olhando e disse, meu Deus do céu, se o governo federal está assim, imagina o Estado e os municípios. Ele disse ontem, em rede nacional, viu, foi pela Globo News ontem, ele disse ontem que vai existir uma modificação dos funcionários públicos, um remanejamento dos funcionários públicos para que, entre a três a quatro anos, não exista concurso público no país. ele disse ontem na Globo News. Uma forma de sustentar uma questão orçamentária, então vai existir, claro que isso vai ser pautado, isso vai ser aprovado, mas a ideia é essa, fazer o remanejamento dos funcionários públicos para que, nesse período aí, entre três a quatro anos, não exista mais um concurso público. Então, veja a situação que nós nos encontramos. Uma coisa, volto a dizer, uma coisa era você governar, por exemplo, na época, isso já foi dito tantas vezes, mas sou eu agora que estou dizendo. Uma coisa é você se administrar uma cidade, agora isso eu falo para todos que fazem parte do país, você administrar na época de Lula, a gente sabe disso. Isso, eu não estou aqui afirmando que Lula é o melhor presidente, não estou afirmando isso, não estou afirmando que o Bolsonaro é o pior presidente da história, também estou afirmando, mas a gente está apontando algumas situações. Uma coisa é você governar na época do Lula, uma coisa é governar na época, por exemplo, de um Eduardo Campos, na época de um Arraigues, é diferente de hoje, entende? O que é que o povo está reclamando tanto do governo, do governo estadual? A infinidade de situações para a gente pagar de IPVA, são tantas coisas elevadas que a gente precisa, o povo está a uma reclamação só com relação a isso. E a gente tem um governo federal que quer fazer uma coisa que eu sinto, assim, que o governo tem muita vontade de acertar, mas ainda não conseguiu acertar. Existe muita vontade. Isso é uma percepção minha, é Fábio Cavalcante que está dizendo. Eu sinto que o governo, o governo Bolsonaro, ele quer acertar, está fazendo algumas ações tão pontuais, tão importantes, mas a crise ela é tão grande que aquela mão amiga ainda ela não conseguiu chegar nos estados e consequentemente nos municípios. Então é trágico um pouco essa história, mas é acreditando, é correndo atrás que a gente vence. Ninguém consegue trazer nada para o município escondido dentro de casa, viu? Ninguém consegue, não. você viver escondido dentro de casa pensando que o governo federal vai olhar para a sua cidade e vai trazer, está perdido. Você correndo atrás, o caso do exemplo de Débora, correndo atrás as coisas do jeito que elas são, imagina você ficando dentro de casa preso, em casa sem poder sair, não quer sair, não quer correr atrás, então é o tipo de uma cidade que não consegue viver mais, não consegue andar mais porque vai viver eternamente paralisada dentro dessas coisas. É pesado ser prefeito. É sim, não é fácil não. Não é fácil, é uma missão que você tem que se doar. Não é fácil. Não é fácil. Ele é diário. Vamos falar de cultura e esportes. Desde que Débora assumiu, a gente teve um período de bidota que já implantou muitas coisas boas no esporte, depois houve as trocas, a gente teve lá, criamos algumas coisas e foi dado continuidade. O Débora tem campeonato de futsal, campeonato de futebol, futebol de sete, voleibol feminino, voleibol masculino, futsal feminino, futsal masculino, tênis de mesa que inclusive antigamente era na exposição, era jogado, não sei aonde, cabra ir, cabra levava a mesa, no outro dia o menino chegava lá, levaram e hoje é na secretaria. Os judôs cabra alugavam uma casa, não podia pagar. Hoje é na secretaria. Hoje está lá na secretaria, as escolas têm, os esportes. E dá, vendendo essa continuidade, que isso é importante, claro, tudo como o senhor disse, porque tem uma gestora que acredita, que como diz a linguagem bem popular da gente, faz das tripas o coração para conseguir. E o senhor participou agora do último, inclusive, do campeonato de futebol, que o senhor gosta muito, é atleta, do campeonato de futebol, de sete, que tem uma polêmica aí, porque o Galoroto quer lhe contratar, lhe deu um boné e aí o Moamba de João Paulo, está triste, tem caro de pimenta, tem um menino da apitura, tem muito time, tem a Rua da Alegria com os Vila, então é assim. E ainda tem o Botafogo da UNA, que é o time do coração de Débora Zé Almeida. Então, o senhor está aí nessa concorrência. Mas eu digo o seguinte, eventos, esses eventos esportivos, mais as festas, nós temos uma festa de rei, que o senhor conhece muito bem, tradicional, mais antiga que a cidade, uma Corrida da Galinha, fala só das maiores, que é quem leva o nome da cidade para o mundo e tem crise porque não tem recurso para tudo. Como é que o senhor vê tudo isso? A gente volta um pouco, eu acho que para a primeira é a segunda pergunta que você me fez. Inclusive, é uma das secretarias, você que passou pela secretaria e sabe disso, é uma das secretarias que não recebe nenhum tipo de recurso. Muita gente acha que cadê o dinheiro do futebol? Eu não sei onde dá nada para esse dinheiro do futebol. Eu diria muito sobre o início. É uma das secretarias que de fato não chega recurso. Então, por exemplo, a gente vai para as festas. A gente tem aqui festa da emancipação política, tem cavalgada, inclusive, a cavalgada desse ano, dia 26 de abril. Opa! Todo mundo está convidado, prepara a tua cela, prepara o teu cavalo e vamos embora para essa cavalgada, a cavalgada da amizade. Hoje eu acabei chorando. Não comece a cantar não que você começa a chorar que eu sei. Então, na cavalgada nós vamos ter toca do vale e vilões de forró, vai ser um show impecável. Meu Deus! Então, faça parte desse evento. Agora, isso é com o quê? Vem recurso para essas bandas? Não, é recurso próprio. Dia 30, nós vamos ter a festa da emancipação política. Então, a presença de Priscila, Priscila Senna, a musa, e também... É para a mulher chorar, aí a mulher que chora. É um sofrimento. E também calcinha preta. Ô, forrózão! Então, vai ser uma outra festa estrondosa. Então, isso de onde? Recurso próprio também. Festa da Lalinha, recurso próprio. A festa de São João, por exemplo, na Vila do Espírito Santo, que é uma festa grande, é praticamente um mês, a lei. O mês de São João. Então, recurso próprio, festa de reis, recurso próprio. Todas as comunidades de festa de padroeiro que precisam, que a Prefeitura sempre está presente, seja com palco, seja com todos, seja com as bandas, recurso próprio. A gente vai para a parte do esporte, tudo com recurso próprio. Primeiro, a gente tem a frente da Secretaria Dacia, a quem eu quero mandar um abraço, é meu amigo. É muito bom trabalhar com o Dacia, um cara muito responsável, muito inteligente, faz as coisas bem feitas, isso é muito importante. E tudo isso é o sucesso que está sendo. Por exemplo, na semana, foi semana passada, o encerramento do futebol, que a gente representa a entrega das medalhas, entrega de troféu. E eu fico impressionado a quantidade de pessoas. Galinha estava dizendo que tinha mais de 16 mil pessoas. de uma figura, onde ele vê e ele aumenta mil vezes mais. E comentarista. E comentarista. Levar aquele caba para a Globo, é o jeito. Mas só para dizer assim, o quanto o povo gosta disso tudo, isso é muito importante. E é uma coisa que a gente não pode deixar de estar junto disso. A prefeitura, ela precisa estar junto, a prefeitura, ela precisa investir mais, claro, precisa, agora com o pé no chão. A gente precisa também fazer, eu acho que é importante, eu já estar conversando hoje pela manhã com o Gê, conversar com o Daço, para a gente começar a fazer também o futebol na zona rural. Que é importante, a Copa Rural precisa. Eu fui árbitro, já foi de tudo no futebol, tudo se imaginar, e eu fui árbitro, teve três Copas Rurais, quem ganhou inclusive foi o Santo Afonso, que era engraçado, que puderam, a Copa Rural vai entrar no time da cidade. E um dos bandeirinhas foi Léo Vereador. Foi? Foi, eu era jogador, Léo era bandeirinha, João Mineiro, Léo da Ação Social, e eu era o Áfrio, eu fez juízo de futebol também. Ah, que coisa boa. Tem que lembrar, então tem que voltar realmente. Sim, tem que voltar. Isso faz muito esse exemplo. O homem do campo gosta tanto de bola. Gosto. A diversão dele, né? Na verdade, o povo brasileiro gosta. É importante, eu gosto muito, né? Eu sou da época que jogava na rua, chegava em casa com o dedo inchado, cheio de sangue, teria unha, jogava no sol quente na rua, os estambocos, que a gente gosta de dizer isso, né? Estourado. As pernas todas estouradas. Depois eu fui no seminário, jogava bola, tudo. Eu gosto de jogar, hoje eu tenho estado de 37 anos, já estou um jogador aposentado, né? Mas na oportunidade de uma coisa ou de outra, a gente sempre bate uma bolinha, como nós já jogamos, né? Já jogamos. Já jogamos juntos, em times, né? Você de um lado e do outro, né? Tem uma pancadaria no dia, mas... Só joga junto agora. Só joga com o seu time. Então, é isso aí, a gente precisa investir, porque isso também é alegria, né? A gente já tem um povo tão sofrido, né? Tão sofrido. Então, o futebol é uma forma de trazer alegria para o povo, as festas de rua é uma forma de trazer alegria para o povo, por que não? Se a gente tem um recurso que não é satisfatório, mas o que a gente tem, se a gente, com organização, com planejamento, que a gente teve tudo direitinho, para cada um, todo mundo é atendido, todo mundo, inclusive a parte da cultura. Não é. Fábio, se todo mundo, se você conseguiu já pagar as suas coisinhas, aqui, o salário aqui, eu fornei essa luzinha, por que não também oferecer uma oportunidade? Você disse isso em outra entrevista, e muita gente, pessoal mais jovem, ex-alunos e amigos, acharam arretados. Rapaz, eu nunca vi uma pessoa falar diretamente isso, que o povo, o político, a pessoa que está no governo, às vezes tem medo de falar de evento, porque é como se fosse uma coisa banal, não, fazer evento. Não, tem que fazer isso. Não, se tiver recurso, se tiver, pagou o fornecedor, pagou o salário, eu vou dar evento. Porque tem gente que não tem um carro para ir para Caruaru, tem uma banda maior. E eu acredito muito na transformação de um país que inclusive, que as coisas cheguem de forma mais tranquila para o município, para que a gente possa fazer aquilo que o povo precisa. Por exemplo, eu disse isso em outra entrevista e volto a dizer, nem sempre quem é daqui de São Bento tem condições de ir para um show, por exemplo, de aviões de forró, de chão de avião, hoje, nem sempre tem. E por que a gente não pode trazer chão de para cá? Tem tanta gente, por exemplo, Bete, que gosta de roupa nova, ela é encantada com roupa nova, tanta gente aqui que não tem condições de ir para um show de roupa nova, por que a gente não pode trazer para cá? Agora, claro, a gente pode trazer para cá, a gente precisa investir, fazer boas festas, porque isso também é alegria para o povo, agora fazer as coisas de forma assim, pé no chão, se há possibilidade de trazer, a gente traz, se não há, a gente vê uma outra, mas eu acredito em um país que possa melhorar, essa é a minha esperança, eu tenho esperança que a gente possa melhorar, ter um país melhor, um estado melhor e uma cidade de São Bento do Nuno também melhor, inclusive melhor a cada dia, eu acredito muito nisso. É uma hora da tarde, mais 30 minutos, eu estou conversando aqui com o Fábio Cavalcante, é uma audiência muito grande aqui e agora vamos para a super, é o momento mais gostoso que eu acho desse programa, é na hora que a gente vai conversar com o pessoal, porque é a forma da gente conversar e aí vai interagir com o pessoal. Vamos lá, Ana Maria, está dizendo aqui, este é meu amigo, Deus te abençoe, aqui pela luz, grande ser humano, grande sábio, grande gestor do dinheiro, destinado à política pública, ficada neste município, sou tua fã. A mãe de Ana Maria tem um amor muito grande, a família, como é bom, muito obrigado Ana, pelo carinho. Gosto demais dela. Samuel Alves, top, boas palavras, sábio. Falei Samuel, show de bola. Ele é um grande orador. meu Deus, obrigado Ana. Rio Delane, Deus é maravilhoso. Amém. É verdade, maravilhoso mesmo. Está vendo? Aí Ana Maria, precisamos guardar na memória de onde viemos, valorizar nosso território, quem faz isso, ama o território, e é bom, as raízes. Sida Pacheco. Sida, abraço. Entre as tantas boas qualidades que esse homem tem, que mais me admira, é a sinceridade que ele tem. É, Sida, muito obrigado, viu? Deus lhe abençoe, a senhora, a sua família. Roseando, Pereira. Sida, para mim, Sida foi muito importante, porque quando eu vim para cá, isso na época de Padre Zé Luiz, ele pediu para que eu fizesse pastoral lá no Espírito Santo, e Sida foi a pessoa que me acolheu. Então, isso eu jamais vou esquecer. E ela na igreja, até hoje, ela gosta dos movimentos. Roseando Pereira, grandes palavras, Evaldo Júnior, admiro a pessoa que és, que quem lhe conhece sabe. Eu falo do padre, nem do secretário, assim, da pessoa, Fábio Cavalcante. Como é bonito isso, né? Obrigado, Evaldo. Como é bonito isso. Marlucia Alves, colocando aqui as palminhas, Margareta Cavalcante, lá na Pimenta, ação social muito importante. Muito bom. Deixa eu ver mais. Eu estive na Pimenta, domingo, né? Um abraço, povo da Pimenta. E sempre nos acolhe também, né? Marconi, Soró, família, aquela... Exatamente, Branquinha, seu esposo, inclusive, esse final de semana, a gente está lá, né? Até a festa da Pimenta, a gente está lá, e é engraçado que a gente estava lá e falando de futebol, estava um time do Santo Afonso 2. Sim. A gente chegou a jogar e aí veio falar com o senhor. Um abraço para Jobinho, né? Jobinho, um grande goleiro, né? Grande goleiro. E dando show de bola também como gestor da escola. Um abraço. Ronaldo, né? Que é Rô, jogou comigo com o futebol aqui, está lá em Santa Cruz do Capobaribus. Boa tarde, meu amigo Zé Monto, deu um alô aí para nós, em Santa Cruz do Capobaribus. Muito São Betenses. Ah, coisa boa. E a maioria não transferiu os títulos, eles voltam em São Beto, nas eleições, a gente encontra aqui, é uma fala. É Ronaldo aí o nome dele? Ronaldo. Esse bora, Ronaldo, joga a bola com a gente. Zagueirão, joga a bola demais com a gente. Dá-se, dá-se, era me tirar-se entravante. Isso aí. Aí, para a gente não bater nele, que eu era titular, eu errou na zaga, aí o pai dele botou ele para jogar no time com a gente, no titular. Aí, era um a mais, sabe? Era um, você botava três. Não diga isso não. É brincadeira, era um bom de bola. Vamos lá. Jardel, aí é show. Agora, Jardel tem aquele negócio, ele quer o senhor no Moamba. Jardel, e Jardel? É da DIG? Sim, Jardel é o nome dos grandes entravantes que o Grêmio teve, né? Exato. Jardel. E lá atrás, que ele disse agora, de Nil, Nil João Paulo e Jardel. Eita, vai bater um quebra-pau danado aí, Raul, que é o quebra-pau danado, né? É difícil. Vamos lá, Rosiane Azevedon, me sabe. Rosiane, que está na pastoral da comunicação. gosto muito de Rosiane. Priscila Menezes, ela diz assim, boa tarde, Motinha, padre Fábio, que Deus e bom Jesus te abençoe sempre. Aí, não sei o que ela diz, que chegue logo a política, então, o eleitoral pega a gente. Valeu, um abraço. Obrigado. Priscila, Marrussis, admiro muito o Fábio, boa sorte na sua caminhada. Amém. Gisele Catarina, botando aqui as palmas aqui para a gente, Paula Santos, tem minha admiração, está vendo? Muito obrigado. Hino, que não tem nada de hino, tem um metro e noventa, que é da Rua da Alegria, que é o maior centroavante que se aumenta, dois metros de altura. Parabéns a todos da prefeitura, você está olhando para o povo da zona rural. Que coisa boa. Muito bom. Muito obrigado. Clélio, está dizendo aqui, amém, vamos em frente, trabalho continua. Ivan Lins, o homem é honesto. Muito obrigado, né, irmão? Deixa eu ver mais. Rida, o nome dela, Rida Elânia Azevedo, esse programa é show, Clédio aqui dando boa tarde, Ana Cristina, admiro muito esse grande homem. Estão lendo aqui, parabéns, Fábio Cavalcante, Bélias Pará, fazendo o nosso grupo ser vitorioso. Deixa eu ver mais aqui, deixa eu ver, todo sítio hoje, terceiro lugar, Leandro Almeiras, tem uma prima minha que estudou no sítio, hoje ela passou em terceiro lugar em Medicina, na Faculdade Federal, é Thalita Cavalcante. Thalita, conheço Thalita, parabéns, parabéns, e nós ficamos muito felizes com essa notícia, que coisa boa, e Thalita merece, a família merece, é um povo muito bom, então Deus abençoe. A médica, daqui a uns dias, se Deus quiser. E a dedicação, sempre que a missa lá, ela canta, sim, lá no Calumbi, um abraço para o povo do Calumbi. Opa aí, vamos lá, tem mais aqui, Luciene Torres, Deus abençoe vocês, Valmir Luiz, grande Valmir da ação, estou aqui, isto é a pura verdade, Fábio Cavalcante, tudo o que compete à Prefeitura em relação à barragem foi feito, infelizmente, depende de outros, depende de outros, querer fazer, é uma coisa, é o poder, é a questão. Verdade. A Débora fez tudo, ela já caminhou, meu Deus. E se ela pode ficar tranquila, porque fez? Lúcia Medeiros, Débora é uma prefeita, nota 10, igual não tem, Deus abençoe você e toda a sua família e equipe de trabalho. Amém. Vamos lá, Carolina, Rocha, Abração, Márcio, Santos, este ano, vão, vão, esse ano, é o zagueiro da Seleção Brasileira, Márcio Santos. Ele diz assim, que é uma crítica, mas é muito bom passar para o senhor para a gente responder. Certo. Eu acho que isso cola em algumas cidades, São Bento não cola muito não, ele diz assim, esse ano faz tudo, mas não é nenhum mérito, é obrigação, mas esse ano, eu participo do governo de Débora. É, não, se conhecer um pouco mais da história, não vai perceber que é só esse ano. É um governo que vem trabalhando, por exemplo, só um exemplo, você dizer que a educação chegou numa evasão escolar de 0,08, esse ano, não é possível. Dizer que esse ano, uma aprovação de 93,4%, só esse ano, não, você tem que olhar tudo no histórico. Quando o Débora assumiu o governo, estava lá, 184, 185, era a colocação de São Bento. Hoje nós estamos no 15º do Estado, Pernambuco, então a gente não pode dizer que está fazendo agora. Isso e ano. Quando a gente olha, por exemplo, para as estradas, para tudo, está sendo feito agora, claro que não. Claro que não, mas só obrigado por ter dito isso. E Crest, e NSS, e Calçamento. Claro que a gente tem muito a fazer, a gente gostaria de fazer muito mais, mas é diante dos recursos, trabalhar com sinceridade. Ilana Agna, grande abraço a Ilana, abração para ela, está aqui mandando abraço, Carolina Rocha, Silene Silva, show, Silene é daqui da região. Você está assistindo a gente. Neilda Barbosa, já trabalhei com ele, é uma pessoa boa, que é Dássio, que traz aqui. Zé Terto, parabéns, Fábio Cavalcante, fala bonito. Obrigado, Zé. Um abraço, meu irmão. Que é um grande administrador. Um abraço para Zé e para o povo de Santo Afonso, eu gosto muito de Zé, muito mesmo. Zé Terto é uma figura. Rafa Silvestre, olha lá em Queimada Grande, boa tarde, meu amigo Motinha, e o grande amigo Fábio Cavalcante, o próximo jogo vai ser aqui em Queimada Grande, e a inauguração do campo. Muito bem, Rafa, vamos estar junto. Vamos lá mais aqui, Vianney Vasconcelho, grande Fábio, parabéns, Vianney, que trabalha também ali junto com a equipe de máquinas, caminhão-pipa, Márcio Farias, que Deus te abençoe, blog Jardim do Agrécio, boa tarde, Zé Motto, estamos compartilhando, parceria firme, obrigado. Muito bem. Demetrio Santos Motinha, Fábio Cavalcante, vai terminar sendo técnico do time. Poxa, na hora, eu já tenho até o esquema do time. Lúcia Medeiros, o padre Fábio faz um lindo trabalho, eu admiro muito. Valdelice, desejo ao senhor toda a força para que Deus realize seus sonhos. Deixa eu ver, agora o Alexandre, eu estou aqui, mas acho que dupla pode, isso é uma bela dupla. Fábio tem a minha, não está falando de política, é uma dupla. Somos amigos, somos secretários, é uma dupla. valeu, Abreu. Abreu, trabalhador demais. Alexandre foi? Alexandre. Muito bem, Alexandre, valeu. Aqui, Valdemir Almeida, são bem, precisam de mais pessoas assim, de bom coração, que pensa bem, que está no bem-estar de todos. Parabenizado Cavalcante pelo trabalho, à frente da Secretaria de Finanças, e Débora Almeida, deixa eu puxar aqui, e Débora Almeida, pela maravilhosa gestão. Coisa boa. É tão bonito isso, A política é isso, o pessoal está admirado, o comentário dele, naquele momento que o senhor estava falando da política, que deve ser para o bem-estar das pessoas. Eduardo, costumava dizer assim, a boa gestão é você inaugurar a vida, na vida das pessoas. É isso mesmo. Está lá. Edmilson Florencio, parabéns. Lucila, que Deus abençoe sempre a sua vida. Amém. Leandro, prefeita Débora Almeida, está de parabéns, sou de Breja da Mada de Deus, mas acompanho as obras dela. Coisa boa. Rede social. Quando eu tocava na banda do colégio, eu toquei algumas vezes em Breja da Mada de Deus. É, lá atrás, a mudança. Se não me engano, tocou caixa, foi surdo, na banda do agrícola, Zé Antônio, que hoje é vigilante, era o maestro. Você tocava o quê? Eu toquei taró, que é chamado taró, taró, toquei surdo, toquei tabaque e toquei pistão. É bom que é danado. Mas hoje, mais nada, né? Oh, meu Deus. Não quer ter tempo, né? Não é, precisa. Tempo sonhar. Deixa eu ver, Maurício Leandro, abração. Célia Silva, diz assim, padre Fábio, você mora em nosso coração. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. E, João Alves, parabéns, prefeita Débora, e toda a sua equipe, que Deus continue te abençoando. Pois é, o pessoal aqui comentando muito, como é bom, né? É bom. Esse momento de base. é melhor do que esse carinho, né? Como a gente se sente bem, né? Isso renova a vida. Eu acho que a gente fizesse isso no dia a dia, de poder agradecer mais, ao invés de reclamar tanto, né? Se a gente tivesse sempre um sorriso sincero, um brilho, não olhar para as pessoas, o nosso mundo, ele seria diferente. eu acho que a gente está numa época que, não é que está numa época, sempre foi assim, mas a gente está numa época que não cabe mais essas brigas, as rixas, essas confusões, não tem para que isso. A vida é tão curta para a gente ficar com, né? E a gente perde tanto tempo com tanta bobagem, com tanta besteira, né? Cícero da Rua Nova. Cícero da Rua Nova. Dando boa tarde aqui. Boa tarde, meus amigos. Inclusive, ela está falando com a gente, lá em Queimada Grande também, né? É uma figura, né? É uma figura dela, do esposo dela. Aí, a nossa vereadora, né? Tá, dela. A vereadora. Eu, Zomar, e Pai de Fábio Cavalcante, que o bom Jesus te abençoe grandemente na sua vida, tenho um grande respeito por essa criatura linda por dentro e por fora. Um abraço. Eu gosto demais de Zomar. Demais, demais, demais. Uma grande amiga. Não é? Ela foi minha professora. Ela adora Zomar. Ela é retada. Vamos lá. É que tem gente aqui, viu? Tem gente. Tem gente aqui falando. São 124 mensagens, tem. Olha. Bateu o recorde. Está vendo. É recorde mensagem. Você tem que ver mais aqui. Eu tenho mais vezes. Tá vendo aqui? Deixa eu ver. Mas aqui, para eu não deixar muita gente aqui fora, infelizmente, alguns de uma poder. Não é madrinha. Porque como eu chamo ele de padinha, eu chamo ela de madrinha, que é de Lene Brito. É de Lene Brito, sim. Aí eu estou aqui. Um forte abraço. Pessoa boa, séria, trabalhador, responsável. Deus abençoe vocês. E eu gosto muito deles. Não é? Muito mesmo. Chambito de padinha. Tem regóis. É a figura, né? É a figura, é a prima dele. É a prima dele. Então, se ela é padinha, ela é madinha. É, é madinha. Coisa boa. Pauliene, não é lá na Batalha? Batalha, Cito Batalha. Daqui uns dias vai ter a festa lá no Cito Batalha e a gente vai estar no Cito Batalha. Eu aprendi muito convivendo com o povo da Batalha. Muito, mas muito mesmo. Então, eu tenho um carinho especial com o povo da Batalha. Quero mandar um abraço bem forte para... Porque eu chamo com ela Poli, né? Um abraço para Poli e os demais da comunidade da Batalha. Poli, abração! Wilke Marcena, parabéns, Fábio, pelo trabalho desenvolvido. Valeu, irmão. Passando aqui. Deixa eu ver. Aqui não vai dar para todo mundo, mas... Marília Rocha. Fábio, você é uma pessoa maravilhosa. Deus abençoe. Estamos juntos. É, Marília é uma figura, viu? Ó, agora isso aqui, não sei se é parente seu ou se é porque o senhor disse que tinha 36 anos. Jardel Vitor. Jardel Vitor. É, meu sobrinho. Pois é, aquele botou, parabéns, meu tio. É, meu sobrinho, essa figura. Inclusive, passou no curso agora para a Faculdade de Direito. É, muita coisa boa. Agora, em dia 10, começa a estudar Direito. Deus te abençoe. Vai ser um grande advogado. Sem dúvida alguma. Deus abençoe. Muito inteligente. Que cara retado. Meu tio, será que... É, Jardel, Jardel. Jardel. Ana Cristina, se admiro muito esse grande homem. Socorro Cavalcante, aquelas que o vi. Sim, socorro. Socorro. Ah, socorro é uma figura. Nós trabalhamos juntos na mesma sala. Adriano, ela e eu. É uma paz. É uma paz. Se existe um lugar que tem paz naquela prefeitura, é na Secretaria de Finanças. Então, socorrinho, meu abraço. A ela, a Robério, a todos. Está aí, ela está dando aqui um abraço. Está aí, a Lélia, a Robério, Clélio, a Dimael. Sabe bem, vamos em frente. O trabalho continua. Continua. Está vendo aí? Vamos lá, vou deixar aqui alguns. Eu vou ter que não regrasar todo mundo também, porque o aplicativo, ele não manda para todo mundo aqui. Roseana, eu não posso ler o que ela está dizendo aqui, porque o período eleitoral não deixa. Certo. Tem uns que vocês estão em casa, que é o período eleitoral que não deixa, né? Vamos já... Mas o senhor vai responder em casa, depois vai olhar aqui. Mas obrigado, viu, pelo carinho que vocês estão colocando aqui. E a gente agradece muito. Conhece a Dilma Oliveira? A Dilma, claro que sim. É lógico. A Dilma de Renato. Ela está aqui. Eu não posso responder, vou só mostrar ao senhor. esses assim, eu não posso responder. Meu Jesus. Um abraço bem grande, viu? A Dilma de Renato. Valeu, a Dilma. Obrigado. Não pode responder, mas Fábio mais tarde, vai estar respondendo aí a vocês, né? Ó, Renato, ele entrou aqui, ó. Fábio, você é uma pessoa maravilhosa, Renato, eu gosto muito de Renato. Obrigado, amigo. É um trabalhador, né? É, Renato, é uma figura. Não é? Eu acho arretado muito ele aqui. Vamos lá, eu estou subindo aqui para o pessoal. Depois eu sou cobrado na rua. Tem um pessoal que fica com raiva, viu? Fica, né? Se você só ler a pergunta de alguns, porque tem o horário, tem a... Aqui, Pedro Carreteiro, boa tarde, Maltinho, secretário Fábio, grande abraço. Falei com ele hoje. É. Fez uma visita lá na secretaria. É outro guerreiro. João Paulo, quando o senhor disse que ele não estava em dúvida, ele gostou de botar as palavrinhas, tá vendo? João Paulo... João Paulo, gordão. João Paulo... João Paulo é um grande amigo, viu? Adoro o João. Muito. Os filhos, a esposa. Olha, uma família show de bola. Não é? Gosto demais deles. Gosto demais, demais mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, puxando aqui. Às vezes, é muita gente. Davi Nunes, pessoa de bom coração. Gosto muito de Davi também, sempre ajuda a gente lá na Corrida da Galinha. Maria Cordeiro. Que pena que a internet está ruim para ouvir. Não está cortando aí. Que pena. Tricotando. Gosto muito de Maria. Não é? É a figura também. Inclusive, conversei com ela ontem, ontem à noite. Então, é isso. Aqui tem mais o pessoal. Tem alguns aqui que eu não vou dizer, porque, como eu lhe mostrei, é uma coisa bem política. E aí, o eleitoral não pegar a gente. É uma entrevista aqui com o Fábio. Mas eu quero, para encerrar... Uma conversa, né? Uma conversa, né? Não é? Um bate-papo agradável. A gente vai na Rua da Alegria. Amanhã eu tenho um bate-papo lá em casa, às sete horas da noite. Você está convidado, Naldinho. Você que está em casa também. A gente vai entregar as medalhas dos meninos que foram vice-campeães dos Jogos Comunitários de Pernambuco. A base foi na Rua da Alegria. Então, a gente vai lá em casa faz um ano. Foi em 2018, no final. O governo do estado entregou o ano passado as medalhas, que é a Secretaria Estadual de Esportes. A gente vai entregar amanhã. Mas aí vai ter aquele... O xerém. Muita coisa não, mas o xerém com galinho. Pronto, não é suficiente. Maria Lívia faz com risada. Vai estar lá. Então, todo mundo está convidado. E, Fábio, eu quero agradecer mais uma vez a você por vir aqui ao programa. Eu dizer que sou... Eu me considero como irmão, amigo, pai. Porque, muitas vezes, muita gente não sabe, mas você sempre está dando aquele conselho. Poxa, o que a gente faz? Vai lá chorar, você vai e aconselha. Isso todo mundo já sabe. Mas é mesmo. É uma admiração muito grande que tenho. E todas as pessoas que agora estão lhe conhecendo. Porque, quando era padre, tem a figura, tem o serviço. E a pessoa conhecia o padre. Hoje, a pessoa que eu já conhecia, muita gente está lhe conhecendo e começa a dizer, rapaz, como é diferente. Como ele é uma pessoa boa. Como é educado. E aí, eu digo, eu conheço ele há cinco anos. Eu fico muito feliz de ter essa amizade. Digo a você, estamos juntos. Venha mais vezes. E conto que esse amigo vem aqui, porque é um prazer estar com você na luta. E deu pra mim, é o senhor que pode dar aqui. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Naldinho. Motinho, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por essa parceria. Obrigado por sua amizade. E vir pra cá, não é simplesmente dar uma entrevista. Vir pra cá é conversar um pouquinho daquilo que está acontecendo. Não trazendo pra cá coisas difíceis, mas tirando, não só da mente, mas tirando do coração aquilo que o povo precisa ouvir. Então, eu quero agradecer esse espaço de poder estar aqui, pra que o povo também conheça um pouco mais, tanto da gestão, quanto do secretário, quanto da pessoa de Fábio Cavalcante. Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial a você que ficou até quase duas horas da tarde ligadinho aí, ouvindo esse bate-papo, essa conversa, essa entrevista. Então, eu quero agradecer muito. E eu estou com fome também, né? É bom dizer isso, né? Eu acordo todos os dias, cinco da manhã, seis horas, levanto, aí eu faço meu café. Sou eu que faço meu café, olha, apresipado. Faço meu café. Eu dou um café de seis horas da manhã, são quase duas. Estou já desnutrido. Mas muito obrigado, porque você ficou até agora nos ouvindo, nos assistindo. Desejo que esse ano de 2020, nós estamos no meio de fevereiro, mas desejar mesmo que esse ano de 2020 seja um ano muito bom, muito rico para todos nós, um ano de muitas vitórias. E obrigado por tudo, né? Você permitir com que eu chegue pertinho de você pra contar as coisas que estão não só na mente, mas no coração, é muito importante. E esse ano de 2020 é um ano muito importante também, a gente sabe disso. Então, a gente precisa observar tudo isso que está acontecendo pra que a gente possa fazer a coisa certa, na hora certa, no momento certo. Então, Deus te abençoe e muito obrigado. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Naldinho Oliveira, eu quero agradecer muito a você, quero agradecer muito a Risângela, que compartilha na TV Diário. Quero agradecer ao menino lá, com o nome dele, Espírito Santo, Naldinho? Xerém? Não, Cibola. A Cibola. da Cibola, a GNDSI. Um abraço aos vereadores, o Nilton, o Pachequinho também. E hoje, Fábio, eu queria, eu tinha esquecido, que eu queria, você com certeza vai querer, pode, vai querer falar, e com certeza pode, eu queria dedicar esse programa hoje a um amigo, meu, seu, ele não, eu sou colega do filho dele, eu sou colega de Sid Clay, colega, não tenho amizade, não tive a oportunidade de estar se conhecendo mais agora, sou colega de Sid Clay, agora de Cícero de Jorge, eu era amigo. Cícero de Jorge, eu conheci ele lá no Campo do Asa, eu, árbitro de futebol, e eu tive a oportunidade de apitar algumas copas do Agreste, e era a Lua, o nome da liga, que era Ligas Unidas do Agreste, eram as ligas aqui em São Bento, Belo Jardim, Lagedo, e a gente apitar, veio o linda Écio, que deve estar muito triste hoje também, os árbitros, vou falar o nome dele, linda Écio, André Pesão, Léo Vereador, que não é mais, mas foi, Deval, Tacaca, que está em São Paulo, Zé Preguinho, os árbitros todos, nós conhecemos uma figura maravilhosa, eu conheci ele na Muzelinha, quando pensou, depois, ele dirigente do Aja, de Jucati, e, um pai, palavra sempre de força, a gente garra muito pouco para ir apitar os jogos, às vezes não tinha como lanchar lá, porque tinha que pagar o carro, e Cícero de Jorge, quando a gente ia pagar na bodega, está pago, quem paga os seus cíceros? Lá no Campo do Aja, eu lembro, apitando o jogo, e aí, antes de entrar, a gente fica, são dois jogos, eu ficava na arquibancada, do lado de Dedinha, que está no céu também, e sentado, estava Cícero de Jorge, estava Nário, Dedinha, e sempre uma palavra amiga, de conforto, uma orientação, um homem que é um estrela, e hoje ele nos deixou. infelizmente, a doença que ele tinha, a gente não sabe, se lamenta, lamenta muito a morte, porque um homem como ele, não pode se perder, não pode perder assim, mas ele também descansou, porque a doença dele, eu acho que ele não merecia, pela pessoa que ele foi, então ele me deixou, fiquei muito triste hoje, muito mesmo, muito, muito triste, porque é um amigo, um amigo, a gente faz poucos amigos, na vida, e seu Cícero é um dos, estou dizendo aqui, em nome de todos os juízes, sério, ele está no céu e sabe, talvez a família dele nem saia, mas tem amizade, e como ele nos ajudou, quando o Arthur, como ajudou os clubes de futebol, e hoje nos deixou, eu queria dedicar esse programa a ele, dizer que foi um prazer, mesmo eu tendo muito pouca idade, para a idade que seu Cícero tinha, mas eu, não vou só chamar ele de amigo, chamar ele de um pai, que a vida me deu, e ele hoje nos deixou, está no céu, o enterro será amanhã, e eu queria dedicar esse programa, tão especial, com uma figura, tão importante, um amigo também, que a gente tem aqui, a seu Cícero, porque a gente falou tanta coisa boa hoje, tanto conselho bom, e era exatamente, isso que seu Cícero, também representava, não sei se o senhor teve essa oportunidade, de estar tão junto dele, ele era muito amigo. Eu, na verdade, eu vim conhecer esse Cícero de Jorge, na feira da avicultura, ele chegou, o Cid levou ele para ver a feira, e eu estava na feira, e eu conheci ele naquele momento, ele já estava, um pouco debilitado, lutando a cada dia, para a questão da sua saúde, e ultimamente ele vem, ele estava, estava vindo sofrendo muito, estava sofrendo demais, então teve um dia, e a noite, nós estávamos saindo, e eu fui com, tem minha Zé Almeida, na casa, na casa do seu Cícero, ele já estava acamado, e praticamente sem conhecer, mais ninguém, e depois a alegria, que ele sentiu, em ver, por exemplo, o Zé Almeida, que é um grande amigo dele, e é muito comovido também, pelo fato de ver, o seu amigo naquela situação, e ultimamente, a gente vem rezado, muito, para que Deus se exerce o melhor, a gente como amigo, como família, como filhos, a gente nunca quer perder, as pessoas, na verdade, nós não estamos preparados, para perder nem nada, e nem ninguém, isso é uma grande verdade, mas, diante das situações, Deus sempre faz aquilo, que é melhor, se o Cícero de Jorge, depois, da sua idade, depois de lutar tanto, com essa doença, chegou o momento, que Deus chamou, para que ele pudesse descansar, então, a nossa oração, é a família que fica, para que Deus possa enxugar, as lágrimas, da força necessária, para superar, esse momento difícil, e a seu Cícero, que ele descanse, em paz, nos braços de Deus, que é o Divino Pai Eterno, um Deus que ele sempre acreditou, então, que ele descanse, em paz. Então, é com essas palavras, que eu quero encerrar, o programa dedicado a ele, Naldinho dividiu a tela, e essa imagem, que eu quero guardar, não a dele debilitado, mas, essa imagem ali, que Naldinho colocou, de um homem sorridente, de um olhar, de uma visão muito bonita, e tem palavras sempre, de incentivo, a todos os amigos, então, que Deus, o abençoe, e receba aí, nessa morada eterna, que se Deus quiser, e a gente, é a única certeza que tem, um dia, estaremos todos juntos, aí, unidos. Obrigado, por ter sido nosso amigo, e ter contribuído tanto, em nossa vida, com, não é nem o financeiro, mas a palavra amigo, o amor mesmo, que existe, entre as pessoas. um abraço, amanhã a gente está de volta. Amém. Amém.